E tem três processos 48.552.28.2014.95. Reajuste da referencial de 2015 da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural da região Novo Horizonte a vigor a partir de 17 de maio de 2015. Diretor relator, doutor Antra Pipitone. A Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural da região de Novo Horizonte é permissionário de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende mais ou menos 4 mil unidades consumidoras cujo o consumo proporciona uma receita anual a esta cooperativa da ordem de 5 milhões de reais. E por meio da resolução de 2014, de número 1730, homologou-se o último reajuste tarifário da cooperativa. E naquela ocasião, o reposicionamento tarifário representou, em média, uma variação de 15,18%. Nas tarifas, sendo 10,95% relativo ao cálculo econômico e 4,23% relativo aos componentes financeiros. Já no processo de 2015, a Superintendência de Gestão Tarifária, a SGT, em 5 de maio, pela nota técnica número 120, consolidou os cálculos do processo tarifário. A Procuradoria Federal na ANEL, PF ANEL, conheceu da minuta de resolução e a referendou e, em 15 de maio de 2015, foi consultado o cadastro de inadimplências do setor elétrico, administrados pela ANEL, e identificou-se que não constam inadimplências relativas às obrigações setoriais para com o setor, conforme estabelecido na resolução normativa 538-2013, registradas em nome da cooperativa. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou? A Procuradoria. Trata-se de um processo de reajuste tarifário, então, esse procedimento já está disciplinado no contrato. No mérito, a Procuradoria não teria nenhum comentário jurídico a tecer sobre esse processo. Só ressaltar que o artigo 15.4 da Lei 9.427 fixa a competência da ANEL para homologar os reajustes tarifários. Ok, o reajuste tarifário anual, então, dessa cooperativa conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 25,02%, sendo de 0% em média na alta tensão e de a integralidade de 25,02% na baixa tensão. E o efeito médio de 25,02% decorre do seguinte. Primeiro, do reajuste dos itens de custo da parcela A e B calculado conforme o índice de reajuste tarifário RT estabelecido no contrato de permissão. Segundo, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes. E terceiro, da retirada daquele componente financeiro que foi definido no último processo tarifário e que vigora até a data do reajuste atual. E a atualização dos custos da parcela A e B essa atualização contribuiu para o reajuste econômico médio de 21,89%, sendo 14,12% referente à parcela A e 7,77% à parcela B. Quanto à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste para compensação nos 12 meses subsequentes, estes contribuíram com 4,61%. E já o efeito da retirada dos componentes considerados no processo anterior representa uma redução de 1,48%. Desse modo, o efeito médio tarifário, que seria a conjunção desses três movimentos, ou seja, a inserção de 21,89% mais um incremento financeiro agora de 4,61% menos o que está sendo retirado de 1,48% conduz então aos 25,02%. E o gráfico 1 apresenta os itens de custo que construziram esse efeito médio. O principal ponto aqui seriam os encargos setoriais seguido do componente distribuição e dos componentes financeiros, que são os mais representativos. E a tabela 2 apresenta os itens de custo que conduziram ao efeito médio. Então nós temos os encargos setoriais contribuíram com 12,77%. A compra de energia aqui relativamente neutra, 0,97%. O transporte da energia também praticamente neutro, 0,37%. O que faz com que a parcelar seja capitaneada quase na sua integralidade pelos encargos setoriais e representando 14,12%. E no que diz respeito à parcela B, seguindo as regras do contrato de permissão, o aumento é de 7,77%. E somando as duas parcelar com parcela B, nós temos então o índice econômico de 21,89%. Esse índice econômico, conforme já falamos, a gente acresce o financeiro que será recolhido nos próximos 12 meses, que representa 4,61%. E o principal item que faz esse financeiro alcançar essa magnitude é o ajuste referente ao recalculo da revisão do ano anterior, ou seja, não foi passado todo na tarifa. Então ele representa 4,61%. E retira-se o financeiro que já foi recolhido, o que conduz ao efeito médio de 25,02% a ser percebido pelo consumidor. O que diz respeito à parcela A, nós temos os encargos setoriais, que tem a maior variação. E outro fator foi a variação de 17,40% dos custos de aquisição de energia, mas que ficou neutro na média tarifária com 0,97%, com pouco impacto. E essa alteração é explicada principalmente pelo aumento das tarifas de energia estabelecidas nos processos da supridora desta cooperativa, que é a CN, que é a Companhia Nacional de Energia Elétrica, que foram impactadas pelos encargos da CDE, Energia e CR, pelo mix de energia. E, ademais, o gasto com transporte que contribuiu para o efeito médio de 0,37%, então a variação ficou de 9,80%, deve ser o aumento do custo de transporte da supridora também. E, no que diz respeito à parcela B, que representa 7,77%, nós temos que, na atualização da parcela B, considerou-se, então, a variação acumulada do IPCA, que no período foi de 8,16%, subtraída de um fator X de 0,85%. E o gráfico 3 apresenta a composição da receita da permissionária Contributos. E aqui eu chamo a atenção para o custo da distribuidora, o segmento de distribuição, que representa 70,7%, transmissão apenas 3%, custo de energia 5%, encargos setoriais com 12,9%. Então, isso fecha o reajuste econômico, parcela A e parcela B. No que diz respeito ao componente financeiro, nós temos que vão ser recuperados no próximo período, e representa o 4,61% e destaca-se, conforme também já coloquei, que o principal efeito é atribuído, ou seja, é referente à postergação da realização da revisão tarifária de 2012, que contribuiu com 4,81%, em função das regras serem sido aprovadas posteriormente. E o gráfico 3, senhores diretores, apresenta a evolução da tarifa do consumidor residencial B1 da cooperativa entre 2012 e 2015. Então, a gente compara com a tarifa fixada em 2012 da permissionária, reajustada pelo IPCA, que teve uma variação de 22,42% no período, e pelo IGPM, que teve uma variação de 19,98% no período, e a tarifa da principal supridora no mesmo período. Então, a principal supridora é a companhia nacional, que é o gráfico azul. A cooperativa que estamos analisando é o gráfico amarelo. E os dois índices inflacionários, o IPCA está representando na linha verde, e o IGPM sendo representado na linha vermelha. Então, a gente denota aqui do gráfico que a tarifa subiu com variação inferior aos índices inflacionários, porém, um pouco acima da tarifa de sua supridora, que é a Companhia Nacional de Energia Elétrica. E também cabe ressaltar que a política pública implementada na área de concessão dessa permissionária, e que agora, com o advento da Lei 12.839, do decreto que a regulamentou, 7891, rateia com todo o mercado nacional de consumo. Então, nós temos que cabe, pela CDE, a Eletrobras, repassar a cooperativa, na competência maio de 15 a abril de 16, um valor de R$ 108.009,94. E esse valor já contempla os ajustes da diferença entre os valores previstos no mesmo período anterior. Então, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.0052.28.2014.95, voto pela emissão de resolução homologatória, com uma minuta anexa, a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural da região de Novo Horizonte, a vigorar a partir de 17 de maio, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 25,02%. Fixar a tarifa de energia e de uso do sistema de distribuição, fixar o valor anual da cota CDE e do ProInfa, e homologar o valor mensal de recursos da CDE de 108.009,94 reais a ser repassado pela Eletrobrás a esta cooperativa, de modo a custear os descontos e retirar as estruturas tarifárias, ou seja, aqueles descontos que representam o exercício da política pública. É o voto. Tem discussão? Possivelmente, ele não deve ter consumidor em alta tensão, né? Só baixa a tensão. Na verdade, é porque não tem, né? É porque não tem zero. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural na região de Novo Horizonte, a vigorar a partir de 17 de maio de 2015, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores conectados em baixa tensão de 25,02% e demais condições aí do voto do relator. Próximo item. Item 4, processo 48.514.23.2015.27. Contabilização da energia da PCH Buruti no âmbito do programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. Em 20 de agosto de 2014, por meio de carta protocolada, a empresa Rio Sucuriu solicitou ao Anel a confirmação da possibilidade de desligamento da PCH Buruti e do MRE sem prejuízo de sua manutenção no âmbito do Proinfa. Em resposta à carta, a SRG manifestou-se por meio do ofício 245 no sentido de que é facultado a PCH Buruti se desligar do MRE sem necessidade de rescisão do contrato de cumprir venda de energia CCVE do Proinfa e que, por inequívoco, a PCH Buruti deve assumir os riscos comerciais à eventual decisão, não os caracterizando como sanção administrativa ou comercial. Por meio da carta 6979-2014, a Eletrobras solicitou providências à SRG quanto à regularização das usinas no Proinfa que tenham saído do MRE. A resposta à Eletrobras se deu por meio do ofício 331, pelo qual a SRG manifestou que não vê necessidade de alteração do contrato Proinfa para estabelecer regras para as usinas não participantes do MRE. Mediante a carta 6979-X, de 23 de dezembro de 2014, a Eletrobras solicitou confirmação do posicionamento veiculado pelo SRG no referido ao ofício 331. Eu colaciono aqui um trecho, mais especificamente, se o atual arca-bolsa normativa do Proinfa atribui respaldo legal à Eletrobras para que esta exija que os empreendedores excluídos voluntária ou involuntariamente do MRE continuem obrigados a arcar com a totalidade da energia contratada, inclusive ao custo de mercado de curto prazo, quando for o caso. A resposta da Eletrobras se deu pelo ofício 20 de 2015, conforme segue. Em resposta à carta 6979-X, informa-se que as usinas que optarem pela participação no MECRE de Realocação de Energia, o MRE, quando dá assinatura do contrato do Proinfa, terão a contabilização da energia em conformidade com o artigo 17, parágrafo 2º do Decreto 5.025, de 2004, até o fim da vigência do contrato. Deste modo, não há necessidade de ajuste no contrato do Proinfa, PCH e MRE, para operacionalização da contabilização do Proinfa, no caso de saída de usina do MRE, pois o próprio contrato remete o cálculo do ajuste financeiro, que é o AJ, às regras de comercialização que já disciplinam a contabilização de energia tanto de usinas que participam do MRE, quanto daquelas que não participam. Assim, ratifica-se o conteúdo do ofício 331, uma vez que o arcabouço normativo do Proinfa atribui respaldo legal à Eletrobras para que os riscos do mercado de curto prazo não sejam alocados aos consumidores, no caso de usina que tenha saído voluntariamente ou não do MRE. Caso o empreendedor venha a se recusar a assinar aditivo contratual, a Eletrobras poderá executar os termos do contrato normalmente, uma vez esta orientação não acarreta a inovação regulatória aos procedimentos já disciplinados nos contratos Proinfa e nas regras de comercialização. Adicionalmente, quanto à assunção pela conta Proinfa dos riscos financeiros relacionados a eventuais demandas judiciais por parte dos empreendedores afetados por essa orientação, entende-se que o artigo 16, parágrafo 2º do Decreto 5.025 já proveu o respaldo necessário à Eletrobras. Por meio de carta protocolizada em 24 de março, então, a Rio Sucuriú informou ao Anel sobre demora da Eletrobras na definição dos procedimentos para retirada da PCH Burit e do MRE, bem como requerer o que a SRG em razão da incompetência que possui em terceiro da Junta Eletrobras de modo a garantir o cumprimento das normas que disciplinam o assunto. Em 6 de abril de 2015, fui sorteado o relator do processo e por meio da nota técnica número 30, a SRG concluiu a análise do processo. Este é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria não emitiu o parecer nesse caso, mas temos um caso semelhante da PCH Colino que está independente de emissão de parecer. Então, o caso, apesar de ser um pouco diferente, os fatos em alguma medida são iguais. Basicamente, o que se tem aqui é um pedido de uma PCH que participou do Proinfo para se desligar do MRE. E a dúvida é se ela pode se desligar do MRE e se, em se desligando, se ela teria que alterar o contrato, porque no Proinfo havia dois modelos de contrato. Um contrato para aquele participante que aderisse ao MRE, que ficava exposto ao PLD, ao preço de mercado de curto prazo, e outro que ele só ficaria exposto se não fosse optante do MRE ao preço do contrato. Bom, a Procuradoria pode analisar a resolução 409, o artigo 4, diz que está claro ali que é uma para a PCH que não é despachada centralizadamente, é uma opção participar ou não do MRE. Então, não haveria óbice no âmbito da regulação da ANEL para o aclamamento do pedido. Em relação à consequência, ao rebatimento dessa opção, a Procuradoria corrobora o entendimento da SRG de que não deve haver também alteração do contrato. Então, o fato de haver uma opção da PCH por se retirar do MRE não altera o contrato que ela assinou, que era um contrato do MRE. Por isso, a Procuradoria opina no sentido de que pelo conhecimento e provimento do pleito da SCURIU e que continue sendo contabilizado no mercado de curto prazo o contrato que foi assinado no âmbito do Proinf. A título só de informação, acho que a Colinas é a diferença básica que lá ela foi retirada do MRE, não foi a opção voluntária, mas é por falta de performance. Aqui, obviamente, são duas hipóteses. Essa está abarcada no artigo 4, que é a da opção. E o outro é uma outra forma, se precisa adequar ou não, no caso dela ser excluída. Mas, após a seleção das PCHs participantes do Proinfra, foram assinados dois tipos de contrato, conforme já explicado pelo procurador Eduardo, entre os empreendedores eletrobrás. No primeiro deles, o contrato Proinfra e PCH, o empreendedor optou por inicialmente não participar do MRE. E no segundo contrato Proinfra e PCH e MRE, o empreendedor optou inicialmente por participar do mecanismo. As causas dos contratos Proinfra e PCH com e sem MRE foram baseadas no decreto 5.025, conforme abaixo. Então, colaciono o artigo 17, que serão contabilizados pelo eletrobrás para cada central geradora as variações mensais entre os montantes de geração contratados e os efetivamente gerados, conforme regras e procedimentos da CCE. A diferença apurada mensalmente para cada central geradora será compensada anualmente por pagamentos subsequentes a serem realizados pela eletrobrás valorada pelo preço de contratação no mês de compensação. No caso de PCH que optar por participar do mecanismo de realocação de energia instituído pelo decreto 2155, será considerada para a contratação de energia assegurada da PCH os resultados da comercialização no âmbito da CCE e os resultados da comercialização no âmbito da CCE serão compensados anualmente pelos pagamentos subsequentes a serem realizados pelo eletrobrás e grifo nosso. É justamente essa compensação aqui que torna desnecessária a alteração porque já vai prever os efeitos financeiros. Assim, os termos do contrato por IPCH definem que a contabilização pelo eletrobrás se dará conforme parágrafo 1º de modo que a diferença entre a energia gerada pela PCH e o montante vendido por ela seja valorada pelo príncipe de contratação e assumido pelo empreendedor. Ressalta-se que na modalidade de contratação por IPCH a conta por IPCH assume as obrigações do mercado de curto prazo na CCE. Em última análise as obrigações são repassadas aos consumidores adquirentes da energia proveniente do programa. Por sua vez os termos do contrato por IPCH e MRE caso em tela definem que a contabilização pelo eletrobrás considerará os resultados da comercialização no âmbito da CCE ou seja para o contrato por IPCH e MRE os resultados da comercialização no âmbito da CCE grifa-se aqui não são assumidos pela conta por IPCH nem pelos consumidores mas sim por cada gerador. Esses resultados são dados pelas regras e procedimentos da CCE conforme o caput do artigo 17 do referido decreto 5.025. Nota-se que os empreendedores que assumiram o contrato por IPCH e MRE optaram por assumir a obrigação do MCP durante toda a vigência do contrato já que eles que assinaram o contrato por IPCH optaram por assumir as obrigações de geração de suas usinas ao preço do contrato em contrapartida deixar as obrigações do mercado de curto prazo aos consumidores também durante toda a vigência do contrato tudo conforme o decreto 5.025. Dessa forma é a manutenção dos termos do contrato IPCH MRE assinados inicialmente seguradora da estabilidade regulatória pois preserva a opção do empreendedor por assumir as obrigações do MCP assim como o consumidor permanece indiferente ao desempenho da usina e a conveniência comercial do empreendedor em relação ao MRE não pode portanto o empreendedor por livre abrito alocar de um momento para outra obrigação do MCP aos consumidores então ele não pode migrar para o contrato proinfo IPCH sem MRE esse posicionamento não implica em alteração da forma de contabilização da energia pelo eletrobrás conforme assinalado pelo ofício 331 e ratificado pelo ofício 20 já mencionados no relatório quanto a permanência da usina no proinfo mesmo que tenha optado por ser desligado o MRE a posição da SRG é de que a chamada pública do proinfo não considerou adesão ao MRE como critério de seleção ou de habilitação logo nada impede o desligamento de usina do mecanismo e sua permanência no proinfo desde que preservado sua opção comercial de assumir as obrigações do MCP então aqui na verdade aquela IPCH não despachada para poder ser elegível que optar pela retirada do MRE ela passa a trocar o risco sistêmico que é o que o MRE faz ele junta todo o risco hidrológico de todas as bacias num único mecanismo para amortizar isso ele troca esse risco pelo risco da usina no rio onde ela está então o risco de MCP permanece é só a forma como ele vai trabalhar isso então a PCH fez a opção de falar olha eu tenho uma segurança muito grande no desempenho do rio onde eu estou colocado e eu não quero participar do risco sistêmico quero participar só do risco específico mas é risco de mercado de curto prazo esse entendimento em contramparo no parecer 322 de 2014 quando em resposta a questionamento específico feito pela SRG relativa a PCH colino a procuradoria geral da ANEL manifestou que quer nos parecer que para a participação no Proinfa não se fixou a necessidade de adesão ao MRE e que se mostrava possível a seleção de projeto ainda que o empreendimento relacionado não tivesse aderido ao mecanismo portanto na visão da procuradoria adesão ao MRE não influenciou na escolha dos empreendimentos participantes no Proinfa de todo modo tanto no caso de desligamento por iniciativa própria como na hipótese de exclusão pela ANEL podem tais agentes retornar ao MRE desde que observadas as condições previstas na apontada de resolução que é uma espera de 12 meses com efeito trata-se conforme é mencionado acima de participação voluntária para minimizar riscos hidrológicos do mesmo modo seu retorno ao mecanismo não poderá ser compulsório e deverá obedecer o disposto para o quarto que está aqui embaixo relacionado então se ele sair do MRE ele tem que assumir esse risco por um período mínimo de 12 meses consecutivos pelo exposto eu compartilho do entendimento expresso pela aqui acho que tem um erro SRG de que as PCHs objetos contratos Proinfa PCH e MRE poderão se desligar por opção do MRE sem prejuízo a sua participação no Proinfa e de que por esta opção não se altera o fato de tais PCHs continuarão a assumir as obrigações do MCP no âmbito da CCE conforme determinam seus respectivos contratos deverão portanto obedecer aos termos da resolução 409 para retorno ao MRE ademais tais condições são válidas e aplicáveis desde o início da vigência do contrato Proinfa uma vez que se tratam de determinações já previstas nos termos dos respectivos contratos finalmente em caso de anuência ao pleito tal decisão trará a Eletrobras conforto para executar os procedimentos para retirada da PCH Buriti do MRE de modo a garantir o cumprimento que disciplina o assunto aqui tem colacionado a parte da legislação antes de ler o dispositivo o dispositivo que a minha assessoria montou é no sentido de responder a pergunta da Eletrobras de uma maneira genérica dizer que as PCH sim podem sair não há prejuízo elas permanecem obrigadas a manter as obrigações no âmbito da comercialização conforme está determinado no contrato ela para retornar tem que observar a resolução 409 e esse é um direito que vale desde o princípio essa é uma alternativa a outra alternativa eu poderia ler aqui um dispositivo que trata só da Buriti dizer não eu estou atendendo aqui a um pleito da Buriti estou dizendo que determinando a Eletrobras que atenda já que é um direito da Buriti a prerrogativa dela de se desligar eu acho que de uma maneira geral como é expresso na norma essa possibilidade não há prejuízo no dispositivo mais genérico é algo até que talvez facilite não ter que todo mundo entrar com processos específicos na diretoria aqui é claro tratando apenas das opções em que é voluntário ele exerceu o direito do artigo 4 que é um pouco diferente da Colinas então eu vou ler aqui mas se o conselho de diretores achar que ainda seria melhor tratar só o caso específico esperar amadurecer eu tenho um dispositivo pronto para ler também que aí trataria só da PCH Buriti então voto por conhecer e dar provimento ao pleito da Rio Sucuri U energia no sentido de que as pequenas centrais hidrelétricas objetos do contrato PROINFA PCH MRE podem se desligar por opção do mecanismo de realocação de energia do MRE sem prejuízo de sua participação no programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica ou PROINFA e que quando desligados do MRE conforme item 1 as PCHs continuarão a assumir as obrigações no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica conforme determinam seus contratos assinados e que as PCHs de que tratam item 1 deverão obedecer os termos da Resolução 409 de 10 de agosto de 2010 para retorno ao MRE e que os itens 1 e 2 são aplicados desde o início da vigência dos contratos PROINFA PCHMRE uma vez que se tratam de determinações já previstas nos respectivos contratos não se configurando a aplicação retroativa de norma é o voto em discussão o Thiago eu fiquei numa dúvida aqui porque aquela colina está comigo e a minha dúvida é o seguinte eu acho que tinha que ficar um pouquinho mais explícito então que ele está no sentido que elas possam se desligar eu acho que nós tínhamos que deixar a palavra-chave é se desligar por opção na colina ela foi desligada aí teria que vir para cá então aqui é o seguinte a Eletrobras tinha dúvida de se ela podia aceitar eu concordo eu acho que como você colocou conhecer o pleito da Sucuriú no sentido que aquela no caso a Buriti possa desligar e aí você colocar o outro item dizendo que todos os que se enquadraram nessa situação também não podem eu acho que para ficar claro embora que está o nome da Rio Sucuriú aqui em cima mas eu concordo contigo que deixar mais genérico também que serve para todas as outras para evitar e vir mais mais solicitação aqui eu não sei como é que você tinha feito o outro dispositivo o outro dispositivo seria voto no sentido de reconhecer o direito da PCH a Buriti optar pelo desligamento do mecanismo de realocação de energia sem prejuízo de sua participação no Proinfa e quando desligadas do MRE conforme item 1 a PCH a Buriti deverá continuar assumir as obrigações no âmbito da Câmara de Comercialização conforme determina seus contratos e obedecer os termos da resolução normativa 409 para retorno ao MRE aí eu estaria falando basicamente dizendo que ela tem esse direito independente dessa questão específica ou mais abrangente do mérito que está se discutindo aqui é que o fato dela ter a energia comércio do âmbito do Proinfa não muda a sua liberdade de sair do MRE é isso né não muda e não precisa uma adequação contratual porque talvez o nome leve a confusão o contrato Proinfa PCH MRE ele aloca o custo do MCP a PCH não ao consumidor então se ele não tiver a energia do MRE na hora que for para a Câmara vai ter menos energia alocada ou mais energia no caso do MRE agora e aí ele tem que ele só vai ter energia que ele mesmo produzir agora ele recebe MCP aquela que é PCH Proinfa PCH ela recebe valor do contrato e quem arca com a diferença do mercado de curto prazo que é o PLD seria os consumidores do Proinfa então do ponto de vista prático não precisa fazer uma adequação contratual não precisa mudar para o outro lado não é um impedimento porque não era um critério de seleção por infeira antiguidade e é uma opção que toda a PCH na resolução 409 observado o critério de que ela não pode ser despachada centralizadamente e de que ela tem que aguardar 12 meses para sair e depois que ela voltou para o MRE também tem que ficar 12 meses no MRE são os dois critérios o Proinfo não é algo que atrapalhe esse exercício então a gente poderia reconhecer de maneira genérica que já está na resolução na verdade está expresso é na verdade Tiago como esse caso esse e o outro da colina eu acompanhei um pouco até na época ainda estava o Rui lá e agora com o Cristiano e a dificuldade que teve de Eletrobras em concordar com isso eu fico preocupado se ele deixar muito aberto genérico e ela continuar entendendo que não nesse caso eu entendo que não eu não sei se nós não poderíamos citar bem do jeito que você colocou aí e depois colocar mais um item olha todas as outras que se enquadrarem nessa mesma forma estão tão aptos talvez seja um preciosismo ou talvez seja um excesso que eu estou pedindo mas eu fico preocupado em continuar a gente tendo que ficar discutindo o mesmo assunto só isso não mas aqui nesse ponto o meu marido está claro o que ele está dizendo está analisando o caso específico mas na deliberação como esse caso específico credencia que a situação seja estendida para todos os demais que não é uma regra nova é apenas um quase que um esclarecimento da regra existente eu acho que quando ele coloca que as pequenas aí inclui todas essas e todas as demais eu acho que a decisão como está sugerida aqui na minha compreensão a única dúvida realmente que poderia existir é essa como é um análise de um recurso específico mas aqui está ampliando seus efeitos para o conjunto de todas as PCHs que se enquadram nessa condição se poderíamos fazer um dispositivo mais extensivo que essa que foi a dúvida que o Tiago colocou bem se é só um quer dizer se não não é uma regra nova não é uma situação que depende da análise de caso a caso é apenas quase que um esclarecimento de como a norma deve ser interpretada ou seja o fato de estar no proífo não afasta aquelas aquelas regras que estão expostas lá na resolução da NEL eu não vejo problema não vejo bem mas então eu coloco em votação dispositivo genérico aquele que eu li inicialmente então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu por conhecer e dar provimento ao pleito da Rio Sucuriú Energia SA no sentido de que não só ela mas todas as demais pequenas centrais hidrelétricas objeto do contrato proímpia PCHMRE possam se desligar por opção do mercado de realocação de energia MRE sem prejuízo de sua participação no PROINFA 2 quando desligadas do MRE conforme item 1 as PCHs continuarão a assumir as obrigações no âmbito da CCE conforme determinam seus contratos assinados e as PCHs de que trata o item 1 deverão obedecer os termos da resolução normativa 409 de 2010 para retorno ao MRE e os itens 1 e 2 são aplicados desde o início da vigência dos contratos proímpia PCHMRE uma vez que tratam de determinações já previstas nos respectivos contratos não se configurando a aplicação retroativa da norma próximo item item 7 processos 48.500 13.26 2015 34 e 61.95 2014 9 proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta refrente a 4ª revisão tarifária periódica da CELPA a vigorar a partir de 7 de agosto de 2015 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2016 a 2019 o diretor relator Dr. Reif Barros informa que há pedido de sustentação oral conforme consta no contrato de concessão de distribuição número 182 de 98 da CELPA em 7 de agosto de 2015 deve ser realizada a 4ª revisão tarifária periódica das tarifas da concessionária as metodologias aplicadas a 4ª revisão da CELPA são definidas nos módulos 2 e 7 do PRORET que tratam respectivamente do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária aplicável nesse processo já serão consideradas as alterações no módulo 2 que foram aprovadas em 28 de abril de 2015 por meio da resolução 660 que por sua vez os procedimentos para definição dos limites de continuidade dos indicadores coletivos DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da distribuidora de energia elétrica estão estabelecidos no módulo 8 do procedimento de distribuição ou PRODIST em 27 de fevereiro de 2015 foi emitida a resolução homologatória número 1858 homologando os resultados da revisão tarifária extraordinária a RTE das concessionárias de distribuição de energia elétrica os custos adicionais considerados na RTE foram alocados como componentes financeiros não alterando em regra as tarifas econômicas homologadas nos processos tarifários de 2014 em 23 de março de 2015 mediante sorteio o presente processo foi aministribuído e no dia 22 de abril de 2015 a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada a CELPA e ao Conselho de Consumidores no dia 23 de abril de 2015 o Conselho e a empresa participaram da reunião na ANEL para a apresentação da planilha de cálculo da revisão com os dados disponíveis até a data a SRD encaminhou a SGT os valores de perda de distribuição da CELPA que serão considerados para fim de abertura da audiência pública em 8 de maio de 2015 por meio da nota técnica nº 123 a SGT detalhou a proposta de revisão tarifária da CELPA a ser submetida à audiência pública por sua vez em 6 de maio de 2015 por meio da nota técnica 027 a SRD apresentou a proposta preliminar dos indicadores DEC e FEC para os anos de 2016 a 2019 é o relatório a sustentação oral será feita pelo doutor Tinha Amado representante da CELPA bom dia a todos eu gostaria de agradecer a oportunidade aqui e passar direto a apresentação ela está bem sucinta falando um pouquinho de história é só relembrando a CELPA é uma empresa de mais de 60 anos de 98 a 2012 foi gerida pelo Grupo Rede 15 anos de privatização uma gestão que não foi muito bem sucedida e deu a CELPA a maior empresa do Grupo Rede e a mais complexa também deu a CELPA o título nada honroso de primeira distribuidora e única distribuidora em recuperação judicial a dívida chegou a 3,2 bilhões de reais a margem operacional da empresa era muito baixa naquela ocasião ela tinha os piores indicadores tá certo e sem interesse de compra pelos principais agentes e a gente costuma dizer que a empresa aquela situação ela era ela era regulatoriamente inviável o que isso significa que diante da situação das empresas as exigências regulatórias consumiam praticamente toda a capacidade de geração de caixa da companhia naquele momento para passar por essa situação a ANEL após um debate público aprovou o plano de transição para um novo controlador que assumisse a CELPA e esse plano de transição teve como contrapartida o aporte não inferior a 700 milhões de reais em dois anos tá isso foi uma exigência que a ANEL fez para transferir o controle a Equatorial Energia foi a empresa que assumiu o controle em novembro de 2012 e usou como estratégia o plano bem sucedido aplicado na CEMAR tá no caso da CELPA em três grandes macroações a disciplina financeira o foco nas pessoas e na gestão por resultados e a ampliação dos investimentos com vistas a buscar resultado na qualidade de serviço do produto na satisfação do cliente e a redução das perdas de energia que consumiu o caixa da companhia falando um pouquinho da disciplina financeira uma das principais ações aí a gente trouxe aí a parte da reestruturação da dívida que foi muito importante no âmbito da recuperação judicial o nosso modelo de gestão matricial de despesa que é muito importante para controle de custos e eu poder me enquadrar num nível de eficiência mais próximo do que a ANEL considera aceitável renegociamos todos os contratos fizemos uma boa gestão material planejamento tributário tínhamos a situação de estarmos submetidos a uma recuperação judicial então tinha todos os controles e demandas da recuperação judicial e diante da necessidade de fazer investimentos vultosos nós criamos uma área específica para controle e execução desses investimentos de modo que a gente pudesse otimizá-los e gerar o resultado que a gente esperava voltando para a questão do aporte os investimentos da CELPA fizeram necessidade da gente antecipar aquele prazo de dois anos que foi concedido pela ANEL para o aporte de recursos em sete meses a gente fez esse aporte de 711 milhões de reais aporte de recursos próprios dos acionistas sete meses antes do prazo definido pela ANEL além disso o fato de ter Equatorial uma empresa saudável por tais permitiu que a gente tivesse acesso ao crédito coisa que a CELPA há muito tempo não tinha então nós tivemos acesso ao crédito de várias empresas privadas e o próprio BNDES e após a saída da recuperação judicial a gente conseguiu também ter acesso a crédito das demais instituições que tinham esse tipo de restrições instituições públicas e privadas ainda falando de recuperação judicial eu acho que vale a pena trazer alguma estatística aqui apenas 1% das empresas consegue sair de recuperação judicial hoje no Brasil a CELPA foi a segunda maior recuperação judicial do Brasil e foi a segunda empresa a conseguir sair da recuperação judicial em 2 anos então acho que esse é um ponto muito importante para trazer em termos de gente e gestão a gente fez o redimensionamento do quadro de pessoal após 2 planos de demissão voluntárias bem sucedidos implantamos o modelo de gestão da CEMAR na CELPA com foco na meritocracia e no reconhecimento financeiro por resultado não fizemos isso trocando 100% do pessoal aproveitamos 84% da prata da casa ou seja 84% da liderança da companhia são de colaboradores que estavam na CELPA e implantamos metas claras para 100% dos colaboradores então esse também foi um ponto muito importante e aí adicionando o tripé a questão dos investimentos eu trouxe aí todo o investimento no ciclo tarifário foi um investimento de 2,9 bilhões de reais está sendo mais de 300 milhões de substação 200 milhões em linha em linha 1 bilhão de reais em rede de distribuição PLPT e projetos especiais como a interligação da ilha de Marajó e outros sistemas isolados mais 739 milhões de reais e 469 milhões em medição e combate às perdas está um investimento volumoso parte desses investimentos foi executado pelo antigo grupo rede nesse aspecto acho que vale a pena destacar que na revisão tarifária de 2011 o antigo grupo rede tinha em curso em torno de 600 milhões de reais então quando se discutia o doutor André e o doutor Romeu devem lembrar bem porque os dois relataram esse processo quando se discutia a questão da base de remuneração antiga da celpa o grupo rede reclamava da base dizendo que a base era inferior aquilo que é a necessidade da concessão de fato a base de remuneração era mas boa parte porque os investimentos estavam em curso e não inutizados então isso é extremamente importante apenas para trazer um driver para vocês lá atrás quando a gente fazia uma análise de relação de número de clientes por transformador de distribuição a celpa tinha uma relação em torno de 47 para uma comparação para vocês a concessionária de Brasília uma empresa extremamente mais densa tem essa relação em 42 clientes por transformador quando a gente olhava concessões parecidas com a celpa esse número variava de 10 a 20 clientes por transformador quando a gente fechou o laudo de avaliação com todos os ativos da celpa para esse ciclo quando o avaliador entregou o laudo e a gente fez essas análises esse número caiu para 17 clientes por consumidor então mostra denota que de fato não tinha um problema na base de remuneração da celpa e sim ativos que estavam em curso e não foram inutizados no momento certo e esses investimentos que foram feitos eles surtiram resultados do ponto de vista da prudência será que eu posso dizer que teve resultados esses investimentos acho que a gente está no caminho certo em termos de ideia que a celpa saiu de 102 horas para 49 horas em dois anos uma redução de 52% ouso dizer que é uma das maiores reduções do setor ainda está acima da meta regulatória mas teve uma redução significativa o FEC também 41% saindo de 51 vezes para 29 30 vezes e aí no caso do FEC eu tenho que mencionar que a gente já entra na meta regulatória de 33 vezes e o reflexo disso nas compensações a celpa em 2012 chegou ao total de compensações de 107 milhões de reais para 49 milhões em 2014 ou seja uma redução de 54% toda essa evolução nos indicadores de continuidade tirar a celpa da última colocação do setor para 28ª ou seja a gente andou sete posições aí em dois anos e temos a certeza que ao final desse ano a gente vai estar aí bem no meio da tabela e trazendo aí um ponto para o processo de revisão tarifária nos preocupam a questão da origem da meta da celpa do histórico da meta da celpa nos parece principalmente em relação ao DEC que temos distorções históricas que precisam ser corrigidas se a gente pega a relação FEC por DEC a gente tem para cada interrupção uma hora quando a gente olha outras concessões estou falando em termos de limite quando a gente olha outras concessões a gente vê que essa relação é em torno de 1,5 ou seja para cada uma interrupção uma hora e meia a duas horas e eu acho que faz sentido esse número aí para a celpa dada a magnitude da sua área de concessão e a sua complexidade passando para o cliente a gente inaugurou novas agências reformamos agências antigas mantendo o padrão da celpa o padrão mais moderno mais confortável para o cliente e reestruturamos o call center do ponto de vista do cliente tem um indicador que a gente gosta de mostrar quando a gente chegou esse número era em torno de 90 mil solicitações pendentes ou seja o consumidor reclamava ou fazia algum tipo de solicitação isso não era tratado em dezembro a gente conseguiu reduzir para 36 mil e hoje em janeiro não existe nenhuma solicitação pendente do consumidor ou seja todas as solicitações do consumidor estão sendo tratadas nos prazos definidos pela ANEL é muito importante aí no prisma cliente e com relação ao combate às perdas a gente traz aqui uma curva que no primeiro momento deu um susto está certo a gente discutia na época do plano de transição perdas em torno de 33% essa perda chegou a 36,5% tinha muito esqueleto no armário da CELPA esses esqueletos foram tirados dos armários e aí a gente consegue depois de um plano bem executado bem estruturado de 2003 a 2014 uma redução de 36,5% para o último TRI apurado 30,82% de perdas globais sobre energia injetada é uma redução significativa eu acho que uma das maiores reduções do setor ainda estamos acima aí do patamar regulatório mas com uma trajetória descendente aí bem 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 consistente também com relação ao processo de revisão tarifária eu acho que a gente vai no âmbito da audiência pública apresentar o diagnóstico das perdas na nossa área de concessão como assim prevê a metodologia mas chama atenção a perda técnica que foi apurada ainda de maneira preliminar pela ANEL a gente tem por três medidas as perdas variando aí acima de 12% o ciclo passado foi 12% acima de 12% e para nossa surpresa a perda técnica agora foi calculada em 8,7% então na nossa visão não faz muito sentido dada a complexidade da nossa área de concessão dada a estrutura da nossa área de concessão não sabemos não tivemos acesso a nota técnica para poder dizer se o problema está na informação na dificuldade de providenciar informação coisa que outras distribuidoras já comentaram aqui na ANEL e a própria BRAD ou se ainda a metodologia precisa ser parametrizada dada que a CELP é a segunda empresa só em que se foi aplicada essa metodologia mas é um ponto que a gente traz aí para ser observado e por fim agradecer mais uma vez a oportunidade de dizer o seguinte que a gente vê diante dos resultados que nós estamos no caminho certo mas temos ciência que ainda temos um mundo um caminho longo pela frente para percorrer para chegar na nossa missão que é ser uma das melhores distribuidoras do Brasil e esse processo de revisão tarifária é muito importante nesse sentido muito obrigado procuradoria trata-se de uma proposta de abertura de AP para a revisão tarifária da CELP a discussão no mérito é basicamente de metodologia então fica no âmbito da da área técnica só juridicamente lembrar que o artigo 9 parágrafo 2 da lei 8987 prevê a possibilidade do contrato de concessão prevê o mecanismo de revisão tarifária a revisão tarifária no caso da distribuidora está disseminada na cláudula 7 e a Daniel está seguindo o procedimento que determina o artigo 4 parágrafo 3 da lei 9.427 que diz que os processos decisórios que impliquem a afetação de direitos dos agentes tem que passar por prévia audiência pública então a procuradoria opina que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria o presente voto trata de proposta de abertura da audiência pública para subsídios informações para aprimoramento de propostas referentes à revisão tarifária periódica da CELPA e para definição dos limites dos indicadores de continuidade aplicáveis à concessionária no período de 2016 e 2019 a revisão tarifária periódica da distribuidora consiste no cálculo do fator X e do reposicionamento tarifário o reposicionamento tarifário calculado pela CELPA para a CELPA ser submetido em audiência pública conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,53% sendo 15,06% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 4,26% em média para os consumidores conectados em baixa tensão conforme apresentamos aí na tabela 1 a diferença de efeito entre alta e a baixa tensão deve-se ao impacto da cobertura da cota anual da CDE da conta SRE alocada na tarifa de energia com impacto na revisão de 5,89% como os consumidores na alta tensão possuem participação maior na tarifa de energia nas faturas quando comparado com os consumidores de baixa tensão o aumento da tarifa de energia é mais percebido nesse consumidor de alta tensão o efeito médio nas tarifas de 7,53% decorre primeiro do reposicionamento dos índices de custos da parcela A e B que contribui para o efeito médio de 13,35% ao se ter como base de comparação além dos custos de parcela A e B atualmente contidos nas tarifas os custos que foram acrescidos na revisão tarifária extraordinária mediante componente financeiro segundo da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes com efeito de 2,12% terceiro da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário que vigoraram até a data da revisão e processamento que contribuíram negativamente em 7,95% do atual processo tarifário desse modo o efeito tarifário média a ser percebido pelos consumidores de 7,53% corresponde a conjugação de três movimentos tarifário primeiro o valor econômico de 13,35% acrescido no componente financeiro de 2,12% e a retirada dos financeiros de 7,95% com relação ao reposicionamento tarifário este consiste na redefinição das tarifas em nível compatível com o equilíbrio econômico financeiro do contrato e concessão o equilíbrio da concessão ocorre pelo ajuste das tarifas homologadas no último reajuste tarifário para mais ou menos considerando a relação entre a receita do serviço de distribuição requerida e a efetivamente verificada a receita requerida corresponde a receita compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes custo do serviço para atender a qualidade firmada pela ANEL e com a remuneração dos investimentos reconhecidos como prudentes tal receita é composta pela soma da parcela A e da parcela B e na quarta revisão tarifária da CELPA a receita requerida é maior do que a verificada o que explica o repulsionamento tarifário de 13,35% na tabela 2 apresenta os ídios de custos que conduziram o efeito médio informado anteriormente com a variação entre o cálculo do reajuste tarifário de 2015 e a revisão de 2015 então nessa tabela nós temos inicialmente a parcela A com uma variação de 5,25% isso correspondeu a uma participação na revisão de 3,52% os encargos setoriais com uma participação de 5,78% e dos encargos setoriais a gente registra aqui o valor de 5,89% correspondente a conta de CDE a conta CR os custos de transmissão corresponderam a 0,42% o custo de aquisição de energia negativo menos 2,68% portanto o impacto negativo isso levaria considerando o RT total de 13,35% quando nós levamos em conta os componentes financeiros que corresponderam a 2,12% e a retirada de efeito de 7,95% levamos finalmente ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores no valor de 7,53% o gráfico a seguir apresenta o efeito médio por consumidor considerando os principais componentes nós destacamos encargos setoriais que correspondem a 5,78% o valor da distribuição de 9,83% o componente financeiro de 2,12% e aquela retirada já citada de menos 7,95% que levou no gráfico em vermelho o efeito médio a ser percebido pelo consumidor da ordem de 7,53% a parcela A independe da vontade da gestão da distribuidora compreende os custos relacionados aos encargos setoriais definidos em realização específica as atividades de transmissão e as de geração de energia elétrica inclusive a geração própria Nessa parcela sobressai o aumento dos custos com encargos setoriais que impactou positivamente o reposicionamento tarifário em 5,78% como nós mostramos anteriormente na tabela Desses encargos destaca-se a conta CDE a conta ACR a qual se destina a quitação das operações de crédito contratada pela Câmara de Comerciação de Energia Elétrica na gestão da conta do ambiente de contratação regulada em atendimento ao decreto 8.222-2014 e a resolução 612-2014 e é paga por todas as concessões da atribuição que atendem a consumidores financeiros cativos no sistema interlegado nacional mediante encargo tarifário nas tarifas de energia elétrica e no caso da CELPA essa cota corresponde a 185.804.794,32 isso representa um impacto de 5,89 na referida revisão houve redução dos custos na compra de energia representando um valor negativo de menos 2,68% tal resultado decorre principalmente do fim da energia proveniente do primeiro leilão de energia existente no período de 2007 e 2008 cujo efeito da revisão é de menos 1,56% o gráfico 2 ilustra o efeito da modalidade por aquisição de energia então nesse gráfico nós temos as principais fontes de energia de contrato nós destacamos energia existente com CCR por quantidade menos 1,56% a nova alternativa CCR por disponibilidade menos 1,10% e de valores positivos nós temos apenas a madeira e Belo Monte 0,42% e a cota da lei 12.783 de 0,69% além da geração própria de 0,42% tudo isso leva a um efeito negativo percentual negativo de 2,68% na tabela 3 nós temos o detalhamento da compra de energia que isso aí é uma forma descritiva do que foi apresentado anteriormente no gráfico com relação às perdas na atribuição a abordagem adotada pela ANEL para definição dos limites de perdas não técnicas é o da comparação do desempenho da distribuidora que atua em área de concessão com certo grau de semelhança além da análise de eficiência comparativa da distribuidora a avaliação também considera o desempenho passado da distribuidora que pode servir de referencial regulatório quando os níveis de perdas não técnicas tiverem crescidos o ponto de partida para o referencial regulatório de perdas não técnicas é definido em regra geral pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica alcançada pela distribuidora dos outros quatro anos civis considerando eventuais ajustes e exceções previstas no submódulo 2.6 do PRORET se for o caso a definição do percentual regulatório de perdas não técnicas da CELPA especificamente se trata de uma exceção prevista no submódulo 2.6 do PRORET uma vez que a empresa possui baixa probabilidade de comparação com outras empresas ao se situar acima do percentil 90 do ranking de complexidade do seu grupo de comparação para esses casos o nível regulatório de perdas não técnicas deve ser estabelecido mediante análises complementares que levem em consideração os níveis reais e regulatórios de perdas não técnicas e o plano de combate às perdas estabelecidas pela empresa ademais a área de concessão da CELPA é considerada a mais complexa de todas pelo ranking de complexidade por essa razão a ANEL primeiramente efetuou uma análise complementar com base no último percentual regulatório de perdas não técnicas definido que foi de 34% esse valor foi sobre o mercado de baixa tensão já considerando a trajetória de redução anterior estabelecida no plano de transição aprovado pela ANEL vale ressaltar que esse valor de 34% se mostra condizente com a sinalização dada pela ANEL no desafio da empresa em reduzir os níveis de perdas não técnicas razão pela qual propomos que seja adotado o percentual fixo de perdas não técnicas de valor de 34% sobre o mercado de baixa tensão o gráfico 3 demonstra a evolução das perdas não técnicas da CELPA já considerando o percentual regulatório de perdas técnicas de 8,74% em relação a energia injetada então no gráfico 3 nós temos uma trajetória regulatória das perdas não técnicas e o efetivamente verificado no período de 2007 a 2014 depois uma projeção para 2017 percebam que a linha tracejada em azul são as perdas são as perdas não técnicas regulatórias então ela se mantém em determinado patamar na ordem de 30 20 iniciando em 2007 com 28% chegando a 2014 com na faixa de 34% a linha vermelha corresponde a projeção referente ao próximo ciclo e a verde corresponde às perdas que efetivamente têm ocorrido na área de concessão da Celpa percebam que o valor de 34% está muito próximo aos percentuais atingidos em 2007 e 2008 e se mostra condizente com o desafio da empresa em reduzir os níveis de perdas não técnicas que já ocorreu de modo significativo no ano 2013 para 2014 desse modo propõe-se que seja adotado o percentual fixo de perdas não técnicas no valor de 34% sobre o mercado de baixa tensão quanto ao percentual regulatório de perdas técnicas o valor informado pela SRD foi de 8,74% em relação à energia injetada com relação a parcela B os custos são administrados pela distribuidora é o objeto no qual se opera a metodologia da revisão de tarifária periódica essa parcela trata dos custos com atividade de distribuição e compreende os custos de administração operação e manutenção ou seja os custos operacionais eficientes e o custo anual dos ativos isto é dos investimentos prudentes realizados pela distribuidora desde a terceira revisão tarifária a avaliação da parcela B da receita verificada foi de 45,4% resultante do efeito de reajuste da tarifa de parcela B que considera a avaliação do GPM deduzido pelo fator X e a avaliação do mercado da distribuidora inclusas as variações na estrutura deste mercado a metodologia da definição dos custos operacionais estabelece o método de comparação por benchmark para a definição do nível eficiente dos custos de administração operação e manutenção e anuidades que serão reconhecidas nas tarifas a identificação do nível eficiente é obtida pela comparação entre distribuidoras a partir desta análise é estabelecido o intervalo de custos operacionais regulatórios que serve de parâmetros para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário no momento da revisão o intervalo dos custos operacionais é atualizado para a data de revisão observando a avaliação da extensão de redes número de consumidores mercado perdas não técnicas ajustadas e o número de horas de fornecimento interrompido numa análise posterior compara-se o intervalo de custos eficientes atualizado com a cobertura de custos operacionais presentes na tarifa da concessionária caso o valor de custos operacionais presente na tarifa esteja fora do intervalo definido pelo método de benchmark parte da diferença é incorporada no momento de revisão e a parcela remanescente é considerada para fim de cálculo do componente T do fator X caso o valor de custos operacionais nas tarifas esteja contido no intervalo de custos eficiente o custo reconhecido na revisão corresponderá ao custo já contido nas tarifas um passo seguinte é verificar se a trajetória estabelecida conforme a análise anterior é compatível com a restrição da variação de 5% ao ano nos casos em que a trajetória excede a variação anual de 5% a trajetória é ajustada para não exceder esse limite anual uma última etapa consiste na avaliação do prêmio de eficiência nos casos em que a aplicação da metodologia conforme descrito nos passos anteriores resultar em uma meta de custo operacional superior a 150% do custo real da empresa o excedente desse valor será compartilhado em 50% com o consumidor e na tabela 4 resumo o cálculo da definição dos custos operacionais regulatórios pela CELPA então os principais custos em relação a eficiência o limite inferior a 52,12% o centro é 56,19% e o limite superior a 58,17% ao PECS foi considerado o benchmark inferior 514 bilhões o centro 554 e o superior 574 comparação com os intervalos eficientes de OPEX meta de estudo de eficiência avaliação anual e em relação a avaliação do prêmio de eficiência nós para o ciclo dos 4 anos o OPEX na revisão considerou o valor de 589.648.000 no caso da CELPA a cobertura de custos operacionais presente a tarifa é maior do que o intervalo superior definido pelo método de benchmark como resultado estabelecido uma trajetória de redução da parcela B ao longo do ciclo para que ao final dos ciclos custos operacionais regulatórios alcancem o limite superior do intervalo uma vez que a aplicação direta da metodologia resultou em uma trajetória de menos 089% ao ano não foi necessário ajustar a meta regulatória para que a trajetória não excedesse o limite anual de menos 5% em relação a comparação que é realizada com os custos reais a aplicação da metodologia resultou em uma relação entre a meta de custos operacionais e os custos reais de 74.6% e consequentemente não foi necessário recalcular a trajetória para compartilhar com o consumidor o valor excedente a 120% o resultado da análise é o custo operacional considerado que na revisão do valor de 559.648.580,64 com impacto no reposicionamento tarifário de menos 0,36% o custo anual dos ativos é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória a primeira corresponde a remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e depende fundamentalmente da base de remuneração líquida e do custo de capital a segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados visa a recompos ativos afetos a prestação de serviço ao longo da vida da outra está relacionada a base de remuneração bruta e a taxa de depreciação quanto a remuneração do capital houve um aumento de 106.8% em relação aos valores existentes nas tarifas o que representou um impacto de 7.34% nessas tarifas a situação adivê-lo do aumento da base líquida de 137.1% devido ao elevado volume de investimento realizado desde a terceira região da ordem de 2,8 bilhões segundo o laudo de avaliação da base de remuneração grande parte de tais investimentos foi para a substituição de ativos já bastante depreciados o que explica o impacto da base líquida o aumento do walk regulatório que passou de 7,5% para 8,01% e da remuneração sobre os investimentos realizados com recursos e obrigações especiais também contribuiu para o aumento observado da remuneração de capital o gráfico a seguir demonstra os dois efeitos que explicam a variação de 106,8% de remuneração de capital o aumento da base líquida corresponde a 72% e o aumento do walk de remuneração de obrigações especiais por 34,8% referente a cota de reintegração regulatória houve um aumento de 29,6% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas o que apresentou impacto de 1,37% na revisão a situação proveio do aumento da base bruta de 103,5% por causa do volume de investimentos realizados segundo o laudo de avaliação o efeito desse aumento na tarifa foi atenuado em parte pela redução da taxa média de depreciação da ordem de 4,08% para 4,01% o gráfico 5 demonstra esses dois efeitos o aumento da base bruta responde por 31,2% tanto em conta que redução da taxa de depreciação responde por menos 1,06% então nesse gráfico nós temos o efeito sobre a cota de reintegração com relação aos componentes financeiros considerados na revisão a tabela 5 resume os componentes financeiros considerados na revisão da celta e aí estão todos os componentes financeiros elencados CVR repasse subvenção da CDE e eu levaria para o valor final que corresponde a 66.998.246.31 isso leva um percentual de 2,12% dentro dos componentes financeiros apresentados destaca-se o CVR de energia do valor de 168.545.45 227.35 isso impactou em 5,34% o resultado preliminar da revisão salienta-se que em alguns componentes financeiros considerados na atual etapa de revisão tarifada da celta inclusive os valores faturados de custo e aquisição de energia foram informados pela própria concessionária e serão fiscalizados posteriormente pela NEO até a deliberação em definitivo do referido processo os gráficos 6 e 7 apresentam a participação de cada segmento do custo e composição da receita distribuidora considerando com e sem tributos ou seja a proporção da fatura de energia elétrica que se destina às atividades de geração aí no caso de compra de energia de transmissão e distribuição incluindo os custos de operação e manutenção OIM e depreciação dos ativos e a remuneração do capital investido e o pagamento dos encargos setoriais então no gráfico 6 a composição sem tributo leva a um custo da distribuição de 37.1% o custo de energia de 43,5% o custo de transmissão de 3,5% e o 16% que corresponde a PROINFA CDE taxa de serviço de energia em cargo de sistema IPID quando nós analisamos o gráfico 7 que é a composição da receita com tributos temos um custo de energia de 38,8% o custo da distribuição de 33% o custo da transmissão de 3,1% os encargos setoriais de 14,2% e a componente de CMS mais PIS com FINS levaria um valor de 10,8% no gráfico 8 nós temos uma ilustração da evolução das tarifas B1 residencial nos últimos nove anos e percebemos que essa trajetória acima do GPM do IPCA também no mesmo período é importante destacar que a tarifa avaliação do GPM e avaliação de CPA do IPCA ele temos uma avaliação da tarifa B1 acima da trajetória do IPCA com redução a partir de 2013 depois ele começa depois da revisão tarifária extraordinária ele passa a um patamar de 479,77 e com essa proposta de aumento de tarifa agora na revisão tarifária ela assumiria um patamar de 15,15,28 dois componentes do fator X aplicável aos próximos registros tarifários são definidos neste momento na revisão tarifária o que trata dos grandes produtividade da atividade de distribuição PD e da trajetória T da eficiência de custos operacionais com relação ao componente PD o objetivo é estimar os ganhos potenciais de produtividade de uma distribuidora em função da produtividade média do setor do crescimento do mercado do número de unidades consumidoras da própria empresa e o valor definido do componente PD nessa revisão é de 1,53% com relação ao componente T busca-se estabelecer a trajetória na definição dos custos operacionais regulatórios o componente T a ser considerado reajuste subsequente é de 0,39% pois o valor dos custos operacionais para o reposicionamento tarifário é de R$ 589,648,580,64 acima da meta de nível eficiente dos custos operacionais definidos pelo modelo de benchmark no valor de R$ 574,009,477,97 o outro integrante do fator X é o componente Q a ser fixado em reajuste subsequente esse índice é o mesmo de incentivar a distribuidora a investir na prestação de serviços de boa qualidade e permitir que a qualidade da energia seja mais aderente às tarifas praticadas na feleção do nível de qualidade de serviços prestados serão considerados indicadores de serviços técnicos e comerciais prestados por cada distribuidora desse modo o valor do fator X a ser considerado reajuste da CELPA até a próxima revisão tarifária será de 1,92 somado ao componente Q definido em cada processo de reajuste com relação aos cálculos indicadores de continuidade o cálculo inicial dos limites de qualidade dos conjuntos da constitucional foi obtido pela aplicação da nova metodologia de análise comparativa aprovada pela NEL em dezembro de 2014 após realizada a audiência pública de 29 regulamentada no item 5.10 da secção 8.2 do módulo 8 do prodígio consoante o disposto no item 2.5 da secção 8.2 do módulo 8 do prodígio foi realizada uma reunião entre a CELPA e a SRD a pedida distribuidora na ocasião a CELPA apresentou proposta de limites de DEC e FEC para 49 conjuntos de sua área de concessão considerados por ela como críticos por meio da correspondência CE regulação número 093 protocolada no mesmo dia a CELPA formalizou a NEL proposta apresentada na citada reunião a distribuidora apresentou proposta de elevação dos limites de DEC e FEC para 49 conjuntos de unidades consumidoras a proposta apresentada pela distribuidora contemplou apenas o ano 2016 e resultaria na elevação de limites globais da distribuidora com relação aos limites já estabelecidos em 2015 com o limite DEC passando de 31.55% para 42.47 horas e o FEC passando de 31.16 para 34.72 interrupções a SRD destacou que não cogitaria elevar os limites globais da distribuidora o que foi o que já foi realizado na ocasião da última realização tarifária periódica de 2011 naquele momento a CELPA encontrava-se em uma situação financeira crítica a qual culminou na recuperação judicial da companhia e na posterior troca de controle societário desse modo a situação atual mostra-se muito distinta com a CELPA apresentando melhoria do seu desempenho técnico e situação econômica financeira estável a área técnica no entanto decidiu avaliar o período da distribuidora para os 49 conjuntos solicitados assim havendo justificativa para a elevação de limites em alguns conjuntos foi proposto como compensação a redução do limite em conjuntos que se encontram ainda distantes dos valores de referência definidos pela metodologia desse modo mantém-se o sinal de melhoria contínua dos indicadores de EGFEC conforme preconiza a regulação da ANEL a CELPA apresentou uma extensa argumentação a respeito dos 49 conjuntos alegando que os limites definidos para esses conjuntos no passado não refletem a dificuldade na prestação de serviços encontrada nesse conjunto esses 49 conjuntos foram divididos pela CELPA em 13 grupos o primeiro grupo que corresponde a 27 conjuntos com especificidades não capturadas pela metodologia tais como elevar a distância dos consumidores para as fontes de energia imenso raio de atuação das equipes de atendimento grande extensão de redes em alimentadores radiais e em sua maioria em áreas rurais e baixa densidade de consumidores por quilombo de rede e segundo 14 conjuntos com problema de suprimento atendido por geradores isolados e outros conjuntos com atendimentos precários da rede básica no caso o sistema Tremoeste a SRD avaliou que de fato há algumas situações que podem ser verificadas nos limites dos conjuntos da CELPA em 2010 a ANEL promoveu a mudança na regra de formação dos conjuntos atendidos o que levou a reconfiguração dos conjuntos de todo o Brasil e na ocasião foi determinado as empresas que propusessem limites para os novos conjuntos mantendo os limites globais já estabelecidos desse modo a CELPA que se encontrava em situação crítica quanto ao pagamento de compensações aos consumidores decidiu priorizar a redução dos valores de compensação em detrimento da adequação dos limites à realidade dos conjuntos assim a empresa propôs limites menores em conjuntos com o mercado consumidor menos expressivo conseguindo margem para propor limites maiores em conjuntos com o maior mercado reduzindo o total de compensações pagas a ANEL não possuía no momento dessa revisão condições de avaliar caso a caso os cerca de 13 mil conjuntos de dados de consumidores no país de modo que a proposta da CELPA foi aceita por essa razão foram criadas distorções nos limites dos conjuntos da distribuidora como se pode observar no caso do conjunto pertencente ao sistema isolado que possui limites inferiores aos conjuntos do sistema interligado ao caso de área urbana sob esse aspecto o pleito da distribuidora é coerente pois é o papel da ANEL definir limites adequados à realidade de cada conjunto no entanto assim como a inconsistência no limite de alguns dos 49 conjuntos apresentados pela distribuidora sendo que em alguns casos demasiadamente rígidos também há casos de conjuntos que deveriam possuir limites inferiores aos atuais também em razão da distorção gerada no momento da reconfiguração dos conjuntos portanto ao se propor a elevação de limite de alguns conjuntos deve-se propor também a redução dos limites de outros visando solucionar as distorções existentes sem prejuízo do sinal de minoria contínua dos limites de DECFEC desse modo a SRD propôs a elevação de limites em 38 conjuntos da empresa com relação ao resultado da metodologia comparativa em compensação foi proposta a redução dos limites de 22 conjuntos com relação à trajetória resultante da aplicação da metodologia assim fica mantida a redução dos limites globais da CELPA para o período de 2016 e 2019 com o que concordo no gráfico 9 é apresentado o histórico de apuração e os limites globais de DEC propostos pela CELPA após análise em comparação com os limites de 2016 propostos pela distribuidora anologamente o gráfico 9 que apresenta a mesma análise para o FEC em relação aos limites globais propostos para o período de 2016 e 2019 a redução média anual é de 2.43% no DEC e 6.33% no FEC então o gráfico o gráfico 9 que apresenta o histórico com os limites globais de DEC propostos pela CELPA e os valores estabelecidos pela ANEL azul seria o DEC e o vermelho seria o FEC para avaliar a consistência do limite globais da CELPA compara-se os limites de distribuidora localizada na região norte que correspondem aos gráficos 13 e 14 então fazemos uma comparação do DEC da distribuidora na região norte e percebemos que no caso da CELPA que são os valores no caso da CELPA ela estaria acima dos indicadores da no caso aqui da Eletroacre no caso aqui da CEROM e no caso basicamente da da Boa Vista exatamente em relação ao FEC também é uma comparação entre os distribuidora do norte depende dos gráficos que o limite DECFEC da CELPA estão aderentes à realidade da região com respeito aos indicadores individuais DIC, FIC DIMIC e DIC os limites são definidos a partir dos indicadores coletivos DECFEC como consta no anexo 1 dos módulos 8 do PRODIST e a violação aos limites indicadores individuais resulta em compensações às unidades consumidoras afetadas a tabela 6 apresenta os valores pagos e o número de compensações efetuados pela CELPA de 2012 e nos anos 2013 e 2014 a CELPA foi autorizada pela NEO a converter as compensações dos consumidores em investimentos para a minoria da qualidade por meio da resolução autorizativa 3.731 então nessa tabela 6 relacionamos os anos 2012 e 2013 no caso 2012 o valor número de compensações e o valor em reais correspondente diante dos postos que constam no processo 48.500 006195 2014 dígito 9 e o 48.500 001326 2015 dígito 34 voto pela instauração de audiência pública no período de 14 de maio de 2015 a 12 de junho de 2015 com realização de reunião presencial na cidade de Belém em 11 de junho de 2015 visando obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da 4ª revisão tarifária da CELPA e definição dos limites DECFEC dos conjuntos de unidades consumidoras distribuidoras de 2016 a 2019 é o voto em discussão aqui no caso da CELPA bem exaustiva e o voto diretor Reive e também foi oportuno comentário do representante da CELPA realmente a CELPA teve a trajetória que já foi comentada passando pela situação realmente de grande dificuldade recuperação judicial depois a planos de transição aí da transferência de controle realmente fica muito claro aqui nesses gráficos especialmente a questão dos limites DECFEC e a trajetória da concessionária de que realmente chegou num patamar insustentável mas desde 2013 vem numa trajetória muito importante no caso do FEC até já chegando dentro do limite da estabelecido pela ANEL e no FEC não ainda chegou no limite mas vem numa trajetória de redução importante então mas pra isso como foi demonstrado realmente especialmente a questão do FEC sabemos tem muita vinculação com investimento foram feitos investimentos maciços isso não é indiferente pra questão tarifária de fato a análise aqui mostra que como estamos passando agora no caso trata-se da abertura da audiência pública com vista a revisão tarifária tanto na remuneração pelo aumento da base o volume de investimento que foi comentado que foi feito como na própria depreciação decorrência natural também esses dois itens remuneração e depreciação impactaram de maneira importante o índice que está sendo aqui proposto na abertura da audiência pública como uma consequência natural dos investimentos feitos realmente é uma área de concessão desafiadora não tem jeito pra alcançar essa melhoria na prestação do serviço e na própria redução de perdas investimento tem que ser feito mesmo mas isso naturalmente em um determinado momento vai ter que haver um equilíbrio entre esse volume de investimento e o comportamento da tarifa porque se é desejável e é verdadeiro que a melhoria do serviço tem acontecer de uma maneira intensa mas realmente se olhar o gráfico do comportamento da tarifa ele está levando para um patamar preocupante porque em algum momento vai esbarrar na capacidade de pagamento do consumidor e aí tem que haver uma preocupação daí eu entendo que foi sempre acertar esse esforço da NEO de trazer para o momento da discussão do processo de tarifa o estabelecimento dos parâmetros de qualidade porque eu acho que cada vez mais isso tem que ser analisado em conjunto porque realmente qualidade custa não tem jeito nesse caso aqui eu acho que fica claro não é só investimento não é só impacto tarifário claro que tem muito de gestão o próprio DEC ele exige mais uma ação de OIM de gestão do que propriamente de investimento pouco diferente do FEC então claro que aqui tem a conjugação das duas coisas mas ainda que o índice de reposicionamento não seja realmente tão relevante mas a tarifa da concessionária realmente está num patamar já bastante preocupante e Romeu esse ponto que você muito bem abordou até uma das fronteiras que nós vamos ter que olhar com atenção agora na prorrogação das concessões da distribuidora que é justamente a questão da qualidade do serviço que o consumidor almeja e o potencial de pagamento na tarifa porque no segmento de distribuição todo investimento em ativo que a distribuidora faz ele é unitizado e ao ser unitizado ele passa a compor a base de remuneração e a base é o que vai formar a tarifa não resta dúvida que com investimento em ativos a gente vai em última instância promover a melhoria da qualidade agora essa tem que ser uma equação acompanhada de perto pela agência de forma equilibrada porque nós temos que avaliar a qualidade do serviço proposto e o potencial de pagamento pelo lado do consumidor e a CELPA é um bom exemplo disso nós tivemos aí do deprêntice do voto do relator uma melhoria significativa na qualidade nos últimos dois anos aqui o que eu digo respeito tanto na questão das perdas entre o que era apurado e o que passa a ser apurado nesse momento e no que diz respeito a DECFEC mas em contrapartida a gente também se depara com um patamar tarifário bem elevado até está o gráfico 8 que o relator apresenta esse é um gráfico que a agência sempre mostra em seus processos tarifários a comparação da tarifa em relação aos indicadores inflacionários IGPM e IPCA e nas 63 concessões em sua grande maioria o valor da tarifa está abaixo da variação do IGPM e do IPCA a CELPA é um caso de exceção em que a gente observa um patamar tarifário superior a variação dos dois índices e certamente entre outros fatores conforme foi até colocado na sustentação oral pelo representante da empresa a gente observou um forte investimento em ativos desde a época do controle acionário anterior em que foi dito que havia o investimento na ordem de 600 700 milhões mas que não estava unitizado portanto não correspondia em tarifa o que passou a ser agora e o investimento que também foi feito pelo atual grupo pelo atual gestor da concessão o que leva a um patamar tarifário elevado então a minha preocupação e o que eu chamo atenção é que a gente acompanhe de perto essa equação qualidade do serviço potencial de pagamento do consumidor que vai balizar a discussão até porque um dos critérios da prorrogação da concessão que está bem debatido é a gente buscar uma qualidade efetiva dessas distribuidoras nos próximos cinco anos que está sendo objeto de debate foi até no congresso nacional agora a gente tem que acompanhar de perto para que essa equação não leve a tarifas extremamente elevadas para o consumidor isso então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator eu também voto com o relator e proclamo então que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública no período de 14 de maio a 12 de junho de 2015 com a realização de reunião presencial na cidade de Belém Pará em 11 de 6 de 2015 em local doutor revi horário a ser oportunamente definido e com prévia divulgação desse local e horário visando obter subsídio e informações adicionais para aprimoramento da quarta revisão tarifária da CELPA e definição dos limites DEC e FEC dos conjuntos de unidade consumidora da distribuidora no horizonte de 2016 a 2019 próximo item item 8 processos 48.500 19.27 de 2010 e 32 46.26 de 2009 e 27 proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações para o aprimoramento das regras de contratação do uso do sistema de transmissão para importação e exportação de energia que constam na resolução normativa 399 de 2010 e 442 de 2011 em complemento a audiência pública 39 de 2014 e a audiência pública 11 de 2015 bem como o aprimoramento das regras de contratação do sistema de transmissão e caráter temporário que constam da resolução normativa 399 de 2010 e em complemento a audiência pública 39 de 2014 diretor relator doutor José Jorosa por meio de nota técnica 41 de maio de 15 a SRT apresentou o propósito de aprimoramento das regras de contratação do sistema de transmissão para importação e exportação de energia elétrica que consta a resolução normativa 399 de 2010 e na resolução normativa 442 de 2011 em complemento à audiência pública 39 de 2014 e também à audiência pública número 11 de 2015 e a mesma nota técnica apresenta propósito de aprimoramento às regras de contratação de uso do sistema de transmissão em caráter temporário que constam da resolução 399 em complemento à audiência pública 39 adicionalmente a SRT recomendou submeter à audiência pública propósito de aprimoramento em questão é o relatório nós temos aí uma apresentação técnica bom dia a todos a apresentação vai falar do aprimoramento das regras de contratação do uso de transmissão para importação e exportação e para a contratação em caráter temporário inicialmente nós vamos falar do aprimoramento das regras para a contratação do uso para importação e exportação aqui é um parâmetro da regulamentação vigente então nós temos hoje a 399 que trata da contratação do uso do sistema de transmissão e como é que é feito a cobrança os encargos são devidos pelos dias de uso é pro rata dia e sobre montante contratado a tarifa paga é duas vezes a TUS de G TUS de geração no caso de importação ou duas vezes a TUS de carga no caso de exportação hoje os contratos de no mínimo um dia sendo vedado mais de um contrato por mês a resolução 442 trata da contratação do uso das interligações internacionais a regra lá que os encargos eles são devidos pelo período contratado tem essa fórmula aí de cobrança é um aditui é igual a um K vezes é uma receita diária é a receita das instalações esse K varia de acordo com uma equação na verdade varia de acordo com o uso ele varia de 2 até 1,5 conforme o tempo de contratação a audiência pública 39 propôs alteração na melhoramento na regra de contratação do uso dentro de transmissão no caso para importação e exportação as regras estão praticamente as mesmas os encargos são devidos nos dias contratados para rota dia tarifa do mesmo jeito a tosse igual a tosse G no caso de importação ou tosse de carga no caso de exportação a diferença que foi proposta na audiência 39 é que o contrato de no mínimo um dia sendo vedado mais de um contrato por semana tentando dar uma previsibilidade à contratação do uso dentro de transmissão o despacho 485 2015 essa audiência 39 ela está não está fechada ainda então essa regra não estaria valendo o contrato por semana aí o despacho 485 2015 que tem a vigência até junho de 2015 ele propôs que determinou que o uso do sistema de transmissão e o sistema de transmissão e o uso das instalações internacionais os contratos seriam no mínimo um dia sendo vedado um contrato por semana ele antecipou a regra da resolução da audiência pública 39 e também temos aberta a audiência pública 11 que altera a 442 em sob certas condições os contratos de uso de transmissão serão não numerosos para dar validada essa regra tem o despacho 580 que diz que essa regra vale a partir da instalação da audiência pública então esse é o arcabouço regulatório que a gente tem aí motivação para o aprimoramento a resolução 442 prevê revisão na cobrança dos interligações internacionais então já existe uma regra na própria resolução que já havia determinada essa revisão e também a as regra de contratação do uso de transmissão e do uso das interligações internacionais estão em duas normas distintas nós estamos propondo colocar em uma só que é a 399 e a 442 hoje o risco do importador exportador na precificação da contratação do sistema o importador exportador é remunerado pela energia medida e paga o uso baseado na disponibilidade então as premissas para o aprimoramento é colocar essas regras em uma única resolução eliminação do risco do importador exportador na precificação a cobrança agora vai ser baseada na energia medida e não mais em disponibilidade tem uma parte embaixo que eu não consegui ler assim o período de contratação coincidente com a autóloga do importador exportador então são as premissas para aprimoramento como a gente vai fazer a conversão hoje que é paga disponibilidade para reais por megawatt hora reais por energia tem um fator de conversão que é esse F dado pela relação entre a soma das potências instaladas e a soma das garantias físicas dos geradores calculados a cada 1º junho de cada ano então nós teríamos o uso do sistema de transmissão se o importador exportador utilizar só o sistema de transmissão ele pagaria os encargos em reais dados por uma tarifa de importação e exportação seria uma tarifa única tanto para importação e exportação vezes a energia medida então a precificação na contratação não teria mais risco passou energia paga o encargo se não passar energia não paga o encargo caso o importador exportador além do sistema de transmissão ele utiliza também as interligações internacionais os encargos serão devidos da seguinte forma o encargo é a soma de duas tarifas tarifa de cima já de importação e exportação mais uma tarifa de uso das interligações internacionais também dada em reais por megawatt por hora vezes a energia medida bom, agora nós vamos falar do aprimoramento das regras de contratação do sistema de transmissão em caráter temporário a regulamentação vigente o que também está proposto na resolução na audiência pública 39 é que essa contratação temporária é feita por geradores e eles têm que obedecer a seguinte premissa tem que existir capacidade remanescente no sistema de transmissão o gerador essa contratação ele é importante operacionalmente para o sistema e inexistência de contrato de compra e venda junto a CCE então em função desse dessas características a motivação para aprimoramento é que o risco de gerador na precificação dos contratos de uso do sistema de transmissão hoje ele pagaria por disponibilidade a gente também está propondo que ele pague pela energia medida e a cobrança do sistema de transmissão ficaria então baseada ficaria dessa forma o encargo é uma tarifa de uso de caráter temporário em reais por megawatt hora vezes a energia medida da mesma forma se tem passagem de energia tem encargo se não tem passagem de energia não tem encargo é isso aí obrigado obrigado procuradoria o artigo 3º 19 da lei 9427 confere a competência para a NEO para regular o serviço concedido e permitido autorizado mais especificamente o artigo 3º 18 e 20 da mesma lei atribui a competência da NEO para definir as tarifas de uso do sistema de transmissão e de uso de instalação de telegações internacionais para exportação e importação de energia o mérito da proposta da audiência pública é inserido como nós vimos aqui na apresentação no nome da discricionalidade discricionalidade técnica da agência então não cabe a procuradoria opinar a respeito do mérito e só lembrar que está sendo observado o artigo 4º para o terceiro da lei 427 que impõe a realização de audiência pública portanto a procuradoria opina pela possibilidade que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria a contratação do sistema de transmissão para importação e exportação de energia elétrica é regulamentada pelas resoluções 399 e 442 a primeira de 2010 e a segunda de 2011 essa regulamentação foi submetida a discussão por meio de audiência pública 39 cujo período para envio de contribuição ocorreu no período de agosto a novembro de 2014 e também por meio da audiência pública de 2015 cujo período de envio de contribuição foi de março de 15 a abril de 15 a contratação para o uso do sistema de transmissão em caráter temporário é regulamentada pela resolução 399 regramento esse conforme já mencionado atualmente em discussão na P39 2014 e na resolução normativa 442 2011 existe o dispositivo para revisão na cobrança do uso de instalação de transmissão de energia elétrica destinados a interligação internacionais além do cumprimento desse dispositivo regulamentar as alterações propostas visam a eliminar o risco associado à precificação na contratação do uso dessas instalações e na contratação do uso de sistema de transmissão em caráter temporário a CNSRT optou por alterar os incisos 5º e 8º do artigo 14 e o artigo 17 da minuta de resolução normativa disponibilizada na audiência pública 39 além de revogar os artigos 5º e 6º da resolução 442 quando do fechamento da AP hora proposta as principais alterações apresentadas a CRT são sintetizadas a seguir no caso da contratação do sistema de transmissão por importação e exportadores então o parágrafo 8º do artigo 5º da resolução 442 determina a revisão dos valores do coeficiente CAD após 3 anos da publicação dessa resolução em função das contratações realizadas no período e na revalidação do valor do CAD a SRT propôs nova forma de cobrança tanto para o uso de instalação e transmissão de energia elétrica destinada a intelegação internacional quanto para o uso do sistema de transmissão contra exportação ou importação e da análise do histórico da utilização de intelegações internacionais conforme informado pelo INES as instalações do sistema de transmissão Garabia 1 e 2 desde a execuparação dos concessionários de serviços por transmissão por meio da exportaria do MME 210 e 211 ambas de abril de 2011 a receita proveniente do AD com as duas instalações é um pouco superior a receita anual de uma delas Garabia 2 observa-se portanto que os usuários do sistema de transmissão responsáveis pela remuneração das instalações Garabia 1 e 2 quando não há uso dessas instalações estão arcando com o valor associado a rápida das instalações superior ao valor do AD TUE acarretado desculpe arrecadado em decorrência de eventual importação e exportação de energia elétrica que tenham ocorrido por meio dessas instalações considerando que as regras associadas à contratação quando a utilização tanto do sistema de transmissão quanto as instalações de sistema de interligação internacional estão atualmente dispostas em duas resoluções normativas distintas e é necessário que se avalie inicialmente resolução 399 e a resolução 442 e no caso da 399 essa estabelece que na contratação do sistema de transmissão por importador e exportador de energia elétrica os encargos são devidos apenas nos dizem que ocorrer o uso sobre o montante do sistema de transmissão total contratado sendo a TUST igual duas vezes a tarifa do uso aplicável ao ponto de conexão na rede base para geração ou para carga respectivamente e existe também a possibilidade do importador e exportador contratar o sistema de transmissão por um período mínimo de um ano e observar as regras do segmento de geração de carga conforme o caso ou seja pagamento do uso do sistema de transmissão por um período contratado e a TUST igual a da geração da carga quanto a resolução 442 essa estabelece que na contratação dos usos de instalações de transmissão de energia elétrica destinadas a interligações internacionais o importador ou exportador de energia é responsável pela remuneração dessas instalações pelo período contratado considerando adicionamento de um fator multiplicador que varia de 1,5 a 2 conforme o prazo do contrato portanto caso o importador ou exportador de energia elétrica necessite contratar o uso do sistema de transmissão juntamente com o uso das instalações de transmissão de energia elétrica destinadas a interligação internacionais deverá observar as regras contidas em ambas as resoluções a 399 e a 442 que baseia o pagamento do uso das instalações por disponibilidade entretanto enquanto o importador e exportador de energia é remunerado pela energia medida os encargos do sistema de transmissão e das instalações de transmissão de energia elétrica destinadas a interligações internacionais que ele paga são baseadas na disponibilidade dessas instalações dessa forma existe hoje um risco associado à precificação da contratação dessas instalações que deve ser considerado pelo importador e exportador em referência a essa questão a Petrobras na AP39 que trata o aprimoramento da resolução normativa 399 propôs que na importação dos encargos de uso do sistema de transmissão fossem devidos apenas nos dias em que ocorrer o uso e calculados sobre o valor medido e que a TUS fosse igual a do segmento de geração a justificativa da Petrobras foi de que o importador não tem gestão no despacho determinado pelo INS e que essas alterações incentivam a importação já em apresentação realizada na ANEL em 2 de 15 a Petrobras pontuou primeiramente considerando que as informações sobre disponibilidade de energia elétrica revelam-se com pouca antecedência se o custo da conversora fosse pago por rata dia ou por megawatt hora em vez de ser pago por um período fixo haveria maior intensidade de uso na conversora com ganhos para ambos os países segundo no caso da exportação para a Argentina cobrança para o rata dia como foi feito no acesso a rede básica temporário ou com custo variável cobrança por megawatt hora de custo efetivo e por fim no caso da importação para o Brasil desoneração do agente importador indiferente para o consumidor brasileiro uma vez que o custo seria repassado e tem a vontade de fornecer sinal econômico adequado para as decisões de despacho observa que os play da Petrobras na P39 são distintos realizados na apresentação da ANEL em fevereiro de 15 assim em sua análise a SRT concorda com a argumentação apresentada no sentido de retirar do importador e exportador o risco da precificação pela contratação do uso de sistema de transmissão baseada na disponibilização dessas instalações a área até que concorda também com o entendimento da Petrobras de que a desoneração do agente importador é indiferente para o consumidor brasileiro porém a SRT não concorda com o argumento da Petrobras de retirar o custo de um agente enquanto todos os outros estão pagando e fornece um sinal adequado com o objetivo de estimular o uso das instalações de interligação internacional a SRT sugere a retirada do risco de precificação do importador e exportação e a simplificação da contratação no uso das instalações quando a importação de energia elétrica e aí as premissas elas foram bem exploradas na apresentação e dessa forma de modo que análogo ao disposto na resolução 5.59 de 13 o risco associado à precificação da contratação e do uso realizado pelo importador barra exportador é alocado ao segmento do consumo como atualmente o risco deve haver de haver a utilização já está alogado ao segmento do consumo por força do disposto da lei 9.427 ao se retirar o risco associado à dificuldade de precificação pelo importador exportador a SRT entende que será dado incentivo que permita maior utilização das instalações e a consequente redução dos montantes atualmente pagos no segmento do consumo e para unificar essas regras de contratação do sistema de transmissão e do uso das instalações de transmissão destinadas à interligação internacionais de uma mesma resolução a SRT propôs nova redação ao artigo 17 da menina resolução normativa disponibilizada na AP 39 e também propôs a revogação dos artigos 5º e 6º da 4.2 que deverá ocorrer quando o fechamento dessa AP para que o importador exportador de energia pague pelo uso do sistema de transmissão de forma proporcional à energia medida a SRT propõe que seja utilizada uma mesma tarifa de uso tanto para importação como para exportação denominada TUST importação exportadora dada em reais por megawatt hora e para converter a modalidade de pagamento por disponibilidade para pagamento baseada na energia medida utiliza-se um fator de conversão que de forma análoga ao cólculo que um empreendedor de geração faz a partir de sua potência instalada e de sua garantia física a SRT propõe também então que os encargos de uso para fins de importação e exportação sejam calculados mensalmente pelo INES a partir da multiplicação das TUST de importação e exportação pela energia medida e para o caso em que o importador de energia elétrica além do sistema de transmissão utiliza também as instalações de transmissão de energia elétrica destinadas a interligação internacionais que trata no artigo primeiro da resolução 442 a SRT propõe que o pagamento pelo uso das interligações internacionais também seja proporcional à energia medida por meio da tarifa de uso de interligações dada também em reais de megawatt e calculada a partir das relações entre receitas devidas e instalações de sua capacidade então no caso do importador utilizar até o sistema de transmissão as instalações de transmissão de energia elétrica destinadas a interligação internacionais de que trata o parágrafo primeiro o NS também calculará os encargos de uso mensalmente a partir da multiplicação da soma que é pela energia medida destaque que a proposta de cálculo dessa tarifa de uso não existe majoração das receitas das interligações por meio de aplicação no fator de multiplicação como ocorre no caso da resolução 4.2 vou aí ao item 31 a contratação do sistema de transmissão em carácia temporária é feita por produtor independente ou autoprodutor quando a geração for maior que a carga e observa basicamente três requisitos a existência de capacidade de remanescer no sistema de transmissão a importância do sistema na permanência do gerador e por fim a inexistência de contrato de vendas de energia e execução junto a CCE o regramento relativo a esse tipo de contratação tanto vigente na resolução 399 quanto no proposto na AP39 baseado no pagamento do uso do sistema de transmissão pela disponibilidade e considerando os requisitos destacados concordo com a SRT de que na contratação do sistema de transmissão em carácia temporária o pagamento pelo sistema de transmissão seja de forma proporcional a energia medida por meio de uma tarifa denominada TUSTE temporária também dada em reais por megawatt e essa TUSTE deverá ser calculada a partir da TUSTE G do ciclo tarifário vigente estabelecido para a central de geração portanto a SRT propõe que os encargos de uso de carácia temporária sejam calculados mensalmente pelo INES a partir da publicação da TUSTE temporária pela energia medida e para implantar a contratação desse uso do sistema em carácia temporária baseada na energia medida a SRT propõe nova redação aos incisos 5 e 8 do artigo 14 da minuto de resolução normativa que foi disponibilizada na AP39 e com essa proposta a SRT estabelece em uma mesma resolução as regras de contratação do sistema de transmissão dos usos das instalações de transmissão de energia elétrica destinadas a interligações internacionais que devem ser alteradas então esses incisos o 5º e o 8º do artigo 14 e o artigo 17 da minuto de resolução da AP39 além da mencionada revogação do artigo 5º e 6º da resolução normativa 442 e por fim faço menção à AP11 de 2015 que estabelece regra transitória para a contratação do importador e exportação de energia no seguinte termo nos casos de importação de energia elétrica interruptível estando em prejuízo dos contratos de comercialização de energia na CCE e com custo variável unitário superior ao preço de liquidação de diferença o custo de que trata o capto não será oneroso se entenda apropriado manter os efeitos da AP11 até 31 de 12 de 15 desta forma a proposta ora em discussão teria efeitos para os importadores exportadores que se enquadram nas condições que constam da AP11 a partir de janeiro de 16 e para os demais a partir da publicação da resolução resultante da AP ora a proposta isso é para aqueles que já tem uma coisa para a gente não manter essa regra até o final do ano para concluir vale citar que a regulamentação em questão conforme a análise de impacto regulatório constando a nota até 41 visa eliminar o risco atualmente assumido pelos agentes de precificar seus gastos com transmissão quando a contratação do sistema de transmissão para importação e exportação da energia elétrica ou ou da contratação do uso do sistema de transmissão em caráter temporário decorrente da forma como são pagos em cargo de uso do sistema de transmissão pela disponibilidade bem como simplificar e uniformizar a forma como esses usuários remuneram o sistema de transmissão do exposto e com base nos documentos constandos processos em tela voto pela abertura de audiência pública como modalidade de intercâmbio documental no período de 14 de maio a 12 de junho de 15 com o objetivo de colher subsídio e informações adicionais quanto a nova redação dada aos incisos 5º e 8º do artigo 14 e do artigo 17 da minuto de resolução normativa disponibilizado na audiência pública 39 conforme proposta anexa eu voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo então que a diretora decidiu pela abertura da audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 14 de maio a 12 de junho de 2015 com o objetivo de aperfeiçoar a norma proposta próximo item apenas informando os próximos itens da pauta na sequência item 15 17 20 e o item 13 de forma que possa chamar o item 15 de processo 48.500 510 2015 67 pedido de reconsideração interposto pela bioenergética vale do paracatu S.A. em face do despacho 457 de 2015 que determinou que a CCE realize a recontabilização dos montantes das receitas fixas recebidas pela usina termoelétrica bioenergética vale do paracatu e deu outras providências diretor relator doutor Reif Barros informa que há pedido de sustentação oral a bioenergética vale do paracatu limitada BEVAP participou do primeiro leilão de energia de reserva o primeiro LEER realizado em 2008 vindo a sagraça vencedora do referido certame no qual negociou energia proveniente da usina denominada UTE bioenergética vale do paracatu UTE BEVAP a outorga dessa usina foi emitida por meio da portaria MME 126 2009 e contemplava a implantação e exploração de duas unidades geradoras de 25 MW e uma de 30 MW totalizando 80 MW de capacidade instalada e 39,2 MW médio de garantia física de energia utilizando bagaço de cana de açúcar como combustível principal localizada no município de João Pinheiro Estado de Minas Gerais em 31 de maio de 2011 por meio da resolução autorizativa número 2925 a pedido da BEVAP a capacidade instalada da UTE BEVAP foi reduzida para 60 MW relativa às duas unidades geradoras de 30 MW que foram instaladas em decorrência dessa alteração de potência instalada em 26 de junho de 2013 foi publicada a nova garantia física da usina que passou a ser 33,2 MW médio conforme portaria número 56 de 2013 emitida pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia em 10 de julho de 2013 por meio do ofício 390 a EPE informou os resultados do recalculo da receita anual variável que resultou no valor de 87,63 reais por megawatt e hora a EPE ressaltou que no recalculo foram utilizadas as mesmas premissas do cálculo efetuado na época do leilão tendo sido mantidas iguais a matriz de custo marginal de operação nos cálculos do índice de classificação do empreendimento por ocasião do LER o próprio valor do índice de classificação do empreendimento e energia contratada com a consideração da nova garantia física em 22 de janeiro de 2015 a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado SRM emitiu a nota técnica número 14 por meio da qual analisou o pleito da receita fixa da VEVAP diante da redução da potência instalada da usina e consequente redução da sua garantia física em 30 de janeiro de 2015 a Superintendência de Regulação Econômica de Mercado e SRM solicitou a abertura do presente processo administrativo para recalculo da receita fixa da UTE VEVAP ao processo foram juntados os seguintes documentos uma portaria da Secretaria do Ministério número 56 de 2013 o ofício 0390 e a nota técnica 014 da SRM o processo foi encaminhado à diretoria sendo distribuída a relatoria ao diretor doutor José Jurosa em 9 de fevereiro de 2015 na quinta reunião ordinária pública da diretoria realizada em 24 de fevereiro de 2015 o processo foi deliberado pela diretoria resultando na emissão do despacho 457 de 2015 em 11 de março de 2015 tempestivamente a BEVAP apresentou pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo contra o despacho número 457 em 13 de março de 2015 primeiro despacho 673 o diretor geral decidiu conceder o efeito suspensivo requerido pela BEVAP suspendendo os efeitos do despacho 457 até a decisão do mérito do pedido de reconsideração apresentado na mesma data acatando a determinação do diretor geral a SRGE encaminhou a BEVAP o ofício 026 notificando a empresa para que caso desejasse apresentasse manifestação acerca do conteúdo da nota técnica 014 em 16 de março de 2015 o processo foi distribuído para análise do pedido de reconsideração contra o despacho número 457 em 2 de abril de 2015 a BEVAP apresentou manifestação acerca do conteúdo da nota técnica 014 conforme oportunizado pela SGE em 10 de abril de 2015 o representante da BEVAP foram recebidos em reunião por minha assessoria e pela SRM é o relatório a sustentação oral será feita pelo doutor Rodrigo Machado Moreira Santos representante da bioenergética Vale do Paracatu bom dia bom dia bom dia senhores ilustres diretores secretário-geral procurador bom eu não trouxe aqui uma apresentação vou ser bastante sucinto acho que esse processo é um processo interessante e um tanto sugênios sobre duas óticas uma ótica processual procedimental e uma ótica realmente quanto ao fundo material sobre a ótica material acho que já foi narrado muito bem narrado aqui o histórico dos fatos o que se pode ver começando da autorização da BEVAP ela se sagrou vencedora no leilão de reserva implementou antes de implementar o seu empreendimento a UTE BEVAP ela solicitou uma redução da potência instalada sem afetar o montante que havia sido negociado ou seja ela estava dentro do limite e numa decisão um tanto sugêneris eu acho que é o que não consta aqui essa diretoria optou por conceder essa alteração no entanto havia uma vinculação que é o que não conta aqui essa vinculação ela dizia a respeito a implementar essa alteração da potência instalada após a assinatura do aditivo do contrato firmado com a CCE essa situação um tanto sugêneris levou a um impasse uma vez que eu não consigo firmar o aditivo se eu não tiver a garantia física e por sua vez a efetivação da alteração de potência instalada só se daria com a assinatura do aditivo então ficou uma situação realmente que não havia entre aspas não tinha uma saída aparente sendo que a BEVAP obviamente o agente não havia dado causa a isso e seguiu com a implantação tomando as medidas para que fosse recalculado e que conseguisse finalmente firmar o aditivo contratual observa-se aí que a posição da ANEL não houve uma uniformidade de entendimento com o Ministério de Minas e Energia de ter feito o recalco daquela potência o que acabou bom posteriormente hoje há uma resolução em vigor que limita essa capacidade da agência de reduzir as potências instaladas de empreendimentos em leilão passando essa competência para o Ministério mas à época não havia no entanto isso acarretou um lapso temporal muito grande para que se encerrasse o processo de recalculo da garantia física do agente BEVAP da UTE BEVAP e demorando aproximadamente dois anos ou um pouco mais que isso então a resolução saiu em 2011 o recalculo da garantia física saiu somente em julho de 2013 posteriormente um novo atraso também um tanto inexplicável mais 18 meses para sair finalmente a nota técnica por parte da agência que fizesse o recalculo da receita fixa etc até aí um simples atraso nada muito grave o que há de grave nisso é que durante esse lapso a BEVAP o agente civil numa situação sugêneris acho que vou usar muito esse termo aqui de ter uma autorização para instalar o que de fato instalou uma planta de 60 MB enquanto a autorização dela e ela estava condicionada a assinatura de um termo aditivo que ainda não foi assinada por causa desse histórico que eu venho narrar aqui de uma forma sucinta no entanto ela implementou a usina foi atrás e respondeu nesse ínterim como não havia sido implementada efetivada a nova garantia física ela respondeu como uma usina de 80 MB isso é importante de frisar por que eu digo isso respondeu porque houve inclusive uma penalização em 2013 referente a 2012 onde ela respondeu por falta de lastro exatamente pelo fato da garantia física dela ainda ser 80 MB para todos os fins e não 60 MB 80 MB perdão a garantia física tomava como base a potência instalada de 80 MB e não 60 MB como estava autorizado e ela de fato implementou então esse cenário único fez com que ela respondesse lastreada quase 100% numa resolução da ANEL que ela poderia implementar 60 MB ao invés de 80 MB assim o fez respondeu como tal mas no entanto foi penalizada foi fiscalizada tudo como se fosse 80 e respondeu por isso então ela foi exposta ao fator J ela ainda é do primeiro leilão e ela foi exposta ao fator J hoje finado fator J com uma receita fixa do valor inicial com a garantia física do valor inicialmente previsto e ou seja ela respondeu como um agente de 80 mesmo tendo 60 pois bem mas a todo tempo a BVAP sabia até porque tem um termo dela quando fez o pleito de que isso poderia impactar na receita fixa certo esse pedido de redução de potência e ela estava aguardando que isso fosse implementado no entanto tomamos ciência a BVAP tomou ciência desse processo que foi narrado a abertura a nota técnica quando finalmente quatro anos depois da resolução autorizativa foi dado o procedimento aí dentro da ANEL para que fosse recalculada a receita fixa nesses quatro anos ela estava aguardando ela ficou sabendo dessa do despacho por meio de uma notificação da CCE já para assinar o termo aditivo e aí eu entro na questão procedimental a questão procedimental que é de arrepiar e os constitucionalistas ou seja eu tive uma decisão e eu tomei ciência da decisão com a CCE me convocando para assinar um termo já implementando uma decisão na qual eu nunca fui notificado para me manifestar em primeiro lugar e mais realmente gritante é que a questão é quanto a receita fixa não há muitas dúvidas até nos manifestamos nos autos concordando com a nova receita fixa não é a intenção do agente se apropriar de receita indevidamente por óbvio no entanto esse despacho tinha um que a mais tinha uma previsão de última hora apareceu de devolução dos valores supostamente recebidos a maior de todo o período retroativo eu estou falando de quatro anos causado obviamente pela administração independente da razão o processo é moroso é uma situação sugêneres mais uma vez como eu havia dito no entanto isso não pode ser imposto ao agente que nada contribuiu para o atraso e que ao contrário tomou as providências para que isso fosse que escorresse normalmente então esse recálculo na verdade que é uma verdadeira penalização ao contrário que pretende fazer crítica que é um ressarcimento uma devolução de valores não é uma penalização porque primeiro não havia não há fundamentação legal segundo que totalmente inesperado e terceiro que ela respondeu como agente de 80 pagou as penalidades como agente de 80 tomou todas as providências como agente de 80 não se apropriou de todos os valores porque houve momentos em que a geração ficou abaixo do contratado então houve devolução de valores então por tudo isso não há dúvidas que isso é uma penalização não seria de forma alguma um simples ressarcimento esse é o nosso entendimento quanto à matéria e no fundo processual nós ficamos expostos a essa situação entramos com um recurso que foi corretamente atribuído efeito expensivo a nosso ver e suspendendo todo o despacho e posteriormente foi dada a oportunidade para que nos a BVAP se manifestasse sobre a nota técnica assim o fez sobre a receita porém sempre resguardando o direito de questionar em todo um processo porque senão estamos falando aqui de uma supressão de instância um processo em que se na remota hipótese de hoje ser mantida essa previsão de ressarcimento que acreditamos que não será mas em sendo isso deveria ser objeto de um processo específico com manifestação pontual senão estaria falando de processo de supressão de instância administrativa porque eu estaria discutindo só no âmbito de recurso uma matéria que eu nem mesmo fui intimado tempestivamente para questionar então acho que esses são os dois pontos principais o processo então o nosso o nosso pedido aqui de reconsideração a todo momento foi pela nulidade do despacho por um vício processual de que em se mantendo esse entendimento que seja aberto um recurso específico sem prejuízo de aplicação da nova receita fixa que já nos manifestamos a favor da nova receita fixa então eu reitero aqui o nosso entendimento de que isso não é um cinto ressarcimento isso é de fato uma penalização de valores elevados estamos falando de 7 milhões e poucos de reais e que ainda por cima a apuração foi feita sem qualquer critério porque não levou em consideração diversos outros pontos apesar de eu não achar de forma alguma a BEVAP acreditar que esse ressarcimento é devido em sendo em essa diretoria assim entendendo isso deveria ser objeto de um processo específico e recalculado porque os valores não condizem em absoluto a realidade não consideram as devoluções não consideram não consideram nada uma conta de somar então eu agradeço pela atenção de vossas senhorias e encerro aqui a minha exposição muito obrigado procuradoria bem procuradoria ainda não emitiu um parecer sobre esse caso mas nós entramos em contato na verdade a assessoria do diretor relator foi nos consultar a respeito desse caso e informalmente trocamos uma ideia sobre sobre esse caso como bem apontou aqui o representante da empresa que nós temos duas coisas no mérito dessa questão a gente tem uma parte controversa e uma parte incontroversa a parte controversa é justamente quanto a essa questão da retroatividade e a parte incontroversa em relação ao assinamento do aditivo e para que a receita fixa que foi calculada com base na potência que foi instalada que valha daqui para frente então em relação a parte controversa nós temos uma alegação de vista processual que nós realmente nós não nos debruçamos sobre essa alegação mas aparentemente parece ter consistência a argumentação que foi feita em relação a esse ponto que não houve um prévio uma oportunização do exercício contraditório antes da decisão que mandou recontabilizar para trás então a dúvida que foi levada até a procuradoria era se era possível tratar de uma de forma de cindir essa decisão da diretoria que tratava tanto do para frente do recalco da receita fixa para frente para que a CCE faça essa operacionalização no nome da CCE da contabilização com base na nova receita fixa quanto para trás e a avaliação da procuradoria que seria possível você pode cindir e se for caso de reconhecer o vício da anuidade social pelo não exercício contraditório em relação a parte da retoração que fosse feita a anuidade que fosse emitido um novo despacho em relação a essa parte da recontabilização retroativa e o despacho um despacho cuidando especificamente sobre essa questão da receita fixa dali para frente então a procuradoria entende que é possível realizar essa essa operação jurídica vamos colocar assim trata-se de análise de pedido de reconsideração apresentado pelo BEVAP em face do despacho número 457 tal despacho tratou da revisão dos valores de receita fixa da UTE BEVAP decorrente da alteração de características técnicas aprovada pela resolução autorizativa número 2925 e 2011 mediante a qual foi autorizada a redução da potência instalada da usina de 80 MW para 60 MW conforme o voto que sustentou a referida resolução as alterações da potência instalada podem provocar alteração no montante de garantia física e a alteração de ambos os valores provocam alteração de outras características técnicas da usina relativamente àquelas habilitadas pela época do leilão e que serviram para classificar o empreendimento como a RAV e a receita fixa dessa forma como condição para autorização da redução da capacidade instalada da UTE BEVAP a BEVAP declarou expressamente no processo 4850000 1972 2008 de 72 que acataria a revisão de sua garantia física mesmo que isso acarretasse a redução da RAV da ICE e da receita fixa outra condição para a efetivação da alteração da capacidade autorizada imposta pela NEL através da resolução 2925 foi a assinatura do termo aditivo ao contrato de energia de reserva CER referente ao leilão de energia de reserva nº 01-2008 em resumo o despacho contestado pela BEVAP traz dois comandos à CCE decorrente da nova receita fixa calculada pela SRM o primeiro um comando é direcionado ao futuro para que a Câmara passe a considerar a nova receita fixa a ser percebida mensalmente pela UTE BEVAP e finalmente seja assinado o termo aditivo ao SER o outro comando é direcionado ao passado para que a CCE recontabilize os montantes das receitas fixas recebidas pela UTE bienergética do Vale do Paracatu BEVAP até o presente com vista da evolução dos valores percebidos a maior no pedido de reconsideração além das questões preliminares referentes à observância do princípio do contraditório a BEVAP se insurge contra o comando direcionado ao passado contestando a determinação de recontabilização dos valores da receita fixa percebida pela BEVAP até o presente tema que constou no item 1 do despacho nº 457 quanto aos comandos direcionados ao futuro itens 2 e 3 do despacho 457 a BEVAP não apresenta nenhuma contestação pelo contrário na manifestação apresentada após o recebimento do ofício da SGE a recorrente expressamente manifesta sua concordância com o novo valor da receita fixa calculada pela SRM ou seja a assinatura do termo aditivo ao SER e a aplicação da nova receita fixa calculada pela CCE somente não foram efetivadas pela CCE em virtude da suspensão dos efeitos do espaço 457 portanto em que pesem as questões preliminares que serão abordadas logo adiante neste voto pode-se concluir desde já que a controvérsia existente sobre a decisão da recontabilização de montantes passados não deve obstar a regularização do valor da receita fixa de agora em diante bem como a assinatura do termo aditivo ao SER assim é pertinente reemitir os comandos presentes no item 2 e 3 do espaço 457 que se encontra suspenso pelo espaço 673 de 2015 com relação às alegações preliminares da nulidade do espaço 457 em seu pedido de reconsideração a Bevapa alega que o espaço 457 padece de vício decorrente de afronta ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório segundo a recorrente antes da decisão contida no referido despacho não lhe foi dada ciência da abertura do processo tampouco da avaliação da SRM que recomendou a recontabilização à diretoria de fato o que se observa nos autos do processo é que desde a sua instauração até a publicação do espaço 457 a Bevap não foi incitada a se manifestar formalmente apesar de o processo ter tratado das providências adotadas para o recalco da receita fixa após a redefinição da garantia física pelo Ministério de Minas e Energia as quais a Bevap já sabia que seriam tomadas desde quando foi aprovada sob condição de alteração da capacidade instalada da UTE a Bevap nota-se que minimamente a Bevap deveria ter sido notificada a respeito da instauração do presente processo no qual ela era a única interessada é o que se prevê no artigo terceiro da lei 9.007 184 99 e reproduzida adaptada ao artigo da norma de organização da ANEL do qual nós estamos relatando a seguir assim há de que se reconhecer que houve falha na instrução processual que não deu a Bevap conhecimento de que o tema seria retomado tampouco a oportunidade de se manifestar sobre o assunto antes da decisão talvez se implica na nulidade do espaço 457 2015 como já mencionado os comandos presentes dos itens 2 e 3 do espaço 457 que não foram objeto de contestação pela Bevap devem ser revalidados mediante a nova decisão passando a vigorar desta data em diante uma vez que foi devidamente concedido ao interessado seu direito ao contraditório sugere-se que a revalidação desses itens incontroversos seja publicada em atos separados para evitar que haja contaminação decorrente de eventual futura contestação administrativa judicial da Bevap contra a decisão que será tomada a respeito do comando presente no item 1 do espaço 457 do qual a Bevap contesta a respeito desse item 1 do referido ao despacho atinente a recontabilização valores passados sua manutenção depende de análise do mérito das contestações apresentada pelo agente do qual eu tratarei a seguir a determinação da ANEL para que a CCE recontabilizasse valores passados de receita fixa para fim de acerto dos montantes percebidos a maior pela geradora foi contestada pela Bevap sob a alegação de que tais diferenças decorrem exclusivamente de atrasos incorridos pela administração pública para o recalco de sua receita fixa e que a empresa já havia sido penalizada pelos mesmos fatos que motivaram esse recalco explicando a Bevap se apega à condição expressa da resolução 2925 que previa assinatura do termo aditivo ao CER para efetivação da alteração da capacidade instalada de 80 para 60 MW como a assinatura desse termo aditivo dependia de informações que seriam fornecidas pela administração como por exemplo recalco da garantia física e o novo valor da receita fixa o aditivo ao CER ainda não foi assinado e a usina no papel ainda seria uma usina de 80 MW fazendo juiz ao recebimento da receita fixa proporcional até então alega a Bevap que durante a permanência dessas condições no papel sem assinatura do termo aditivo ao CER a UTE Bevap ficou sujeita a maiores penalidades por lastro de energia de reserva como também uma maior obrigação de entrega de energia tal como se fosse uma usina de 80 MW segundo a empresa tais dispensos financeiros a maior não teria sido contemplado pela CCE no cálculo apresentado após a emissão do espaço 457 dado que a Câmara considerou somente as diferenças nos valores da receita fixa além disso esses dispensos seriam causados por outros prejuízos decorrentes da aplicação indevida de penalidades que precisariam ser considerados caso a decisão por recrutabilizar permaneça por entender que não deu causa ao atraso verificado por entender que é inviável avaliar integralmente os impactos das penalidades pagas pela UTE Bevap como se fosse uma usina de 80 megote enquanto que era uma de 60 a Bevap requer o cancelamento de qualquer cálculo retroativo mantendo-se a correção da receita fixa somente para o futuro em avaliação dos argumentos apresentados pela Bevap entendo que não assiste razão à empresa quanto tenta atribuir à administração pública toda a responsabilidade pela disparidade entre a usina efetivamente construída e o conteúdo do CER em execução do âmbito da CCE em minha opinião também se equivoca a empresa quando tenta caracterizar a recontabilização retroativa como uma penalidade em primeiro lugar todo o problema verificado sequer teria ocorrido se a Bevap tivesse cumprido o compromisso assumido no leilão de construir uma usina de 80 megote foi atendendo a um pedido da empresa sob alegação de dificuldades financeiras que a ANEL autorizou a redução da capacidade instalada notas que de 2011 para cá a alteração das características técnicas de empreendimentos que comercializaram energia em leilões regulados vem sendo cada vez mais restrita pelo poder concedente possivelmente em função de problemas como verificado nesse tipo de processo na deliberação do pedido de redução da potência instalada em 2011 ao avaliar os efeitos daquela decisão o diretor relatou frisou que o pleito hora analisado corre por conta e risco da Bevap ou seja fica claro que seria recalculado a garantia física e que isso implicaria em uma redução de receita fixa assim a Bevap não se exime de responsabilidade pela discrepância temporária entre o CER em execução e a usina instalada fisicamente por óbvio o recalculo da garantia física e da receita fixa iria levar algum tempo para ser realizado e sabendo disso o empreendedor permaneceu silente durante todo o período enquanto recebia a receita fixa original quando poderia ter se manifestado sabendo que o resultado dos cálculos seria a redução da receita fixa e a hipótese de cálculo retroativo das diferenças verificadas não seria imprevisível e tampouco deveria ter sido descartada pelo empreendedor se ao final o recalculo da receita fixa levou em mais tempo do que se esperava para ser realizado tal fato não pode ser agora utilizado pela Bevap para se apossar de uma receita fixa maior do que merecia pela usina que efetivamente foi instalada isso se configuraria em verdadeiro enriquecimento sem causa aos custos dos consumidores da energia elétrica note-se que ao contrário do que defende a Bevap a recontabilização não se configura em penalidade ou responsabilização da empresa pelo tempo em que houve discrepância entre a usina real e a usina do CERC em execução mas somente o devido acerto de contas que visa ajustar a receita paga ao serviço efetivamente prestado em consulta informal da minha assessoria a PGE não se vislumbrou qualquer ilegalidade nessa recontabilização haja vista que a ação equilibra receitas e despesas decorrentes do contrato em execução e que o fato gerador da diferença foi o pedido de redução de capacidade instalada apresentada pelo empreendedor evidentemente todos os aspectos devem ser considerados na recontabilização e não somente a diferença de receita fixa como consta no item 1 do espaço 457 assim as cobranças aplicadas a BVAP no período como penalidade por falta de lastro de energia de reserva o ressarcimento por entrega de energia abaixo dos montantes contratados por serem afetados pelo valor da receita fixa deverão ser realizados pela CCE concorrentemente conforme informações obtidas pela minha assessoria junto à CCE a recontabilização na forma aprovada pelo despacho 457 implicaria em valor a pagar pela BVAP de 7,2 milhões considerando o cálculo até fevereiro de 2015 com a nova orientação passada neste voto serão compensadas também as demais diferenças de receitas ou despesas do CER influenciadas pela alteração do valor da receita fixa esses valores adicionais não foram calculados ainda para CCE mas conforme estimativa informada a minha assessoria reduzirão o montante inicial entre 2 e 3 milhões restando uns 5 ou 4 milhões para a BVAP pagar a respeito de supostos ou dos prejuízos decorrentes da aplicação de penalidades a maior durante o período além da BVAP tê-los indicado concretamente adiante que os mesmos só podem ser avaliados em companhia dos ganhos financeiros adivindos pelo recebimento da receita fixa maior por quase 4 anos ou seja se a BVAP teve que enfrentar maiores obrigações financeiras também teve uma quantidade maior de recursos disponíveis em caixa o que talvez poderia ser avaliado seria a possibilidade de parcelamento dos valores a pagar uma vez que o montante foram recebidos em um longo período de tempo porém isso não foi preteado pela BVAP lembro ainda que caso a BVAP realmente fosse tratada estretamente pelo que consta no papel como uma usina de 80 MHz a ANEL inclusive poderia ainda pode aplicar penalidades no âmbito da resolução 63 dado que a usina construída assumidamente está em desacordo com o ato de outorga efetivamente vigente do papel uma fiscalização nesse sentido não parece fazer nenhum sentido já que é de conhecimento que existe todo um processo em curso de redução da potência instalada que resultou em recalque de garantia física e receita fixa e que resultará na assinatura do aditivo ao CER de forma de forma análoga não faz sentido o pleito da BVAP de não revisar retroativamente os valores de receita fixa recebida com uma usina de 80 MHz quando efetivamente construiu e operou uma usina de 60 MHz só porque formalmente o CER demorou a ser regularizado não obstante o discórdio do mérito e do pedido de reconsideração da BVAP entendo que o comando de recontabilização retroativa merece um aprimoramento para deixar mais claro que a recontabilização deve abranger todas as parcelas de pagamento ou receita percebida pela BVAP que foram afetadas pelos valores recalculados de receita fixa diante do exposto do que consta no processo 48.500.000.510.2015 dígito 67 voto por anular o despacho nº 457 24 de fevereiro de 2015 em razão da não comunicação à parte interessada da instalação do processo e consequentemente não concessão do direito ao contraditório determinar a Câmara de Comerciação de Energia Elétrica que com base nos valores constantes da nota técnica 14 de 2015 da SRM de 22 de janeiro de 2015 realiza a recontabilização dos montantes pagos e recebidos pela UTE Bioenergética Vale do Paracatu BVAP em decorrência da execução do respectivo contato de energia de reserva CER desde o início de operação comercial até o presente considerando todas as parcelas os efeitos da nova receita fixa calculada com vista a compensações da diferença e voto ainda por emitir despacho em separado conforme o minuto anexo para determinar que a CCE com base nos valores constantes da nota técnica 14 de 2015 da SRM adeque os valores da receita fixa a ser percebido pelo empreendedor da UTE BVAP e adota as providências para assinatura do termo aditivo ao respectivo contato de energia de reserva CER conforme o modelo anexo a referida nota técnica é o voto em discussão aqui eu queria só fazer dois de saco a gente está anulando o despacho o 457 então retorna direito a dupla jurisdição cabe ainda recurso novamente foi considerado no olho eu queria só grifar lá no paráfro 41 do voto do relator eu queria grifar a palavra talvez porque já tem pelo menos duas decisões desse colegiado negando o parcelamento de valores de débito na CCE teria que ter de fato alguma coisa muito diferente para justificar mas no mais eu entendo que está adequado o encaminhamento inclusive porque aqui a gente está basicamente restabelecendo a verdade material era uma usina de 60 completo para ser de 60 e aí a gente precisa fazer todas as adequações com a contabilização abrangente como sugerida pelo relator Henrique sobre do ponto de vista aqui de mérito deixa eu só ver se eu compreendi a usina ela foi habilitada e participou de um leilão considerando que tinha 80 megawatts mas como expressão que o Tiago gosta de usar verdade material de fato o que foi construído foi uma usina de 60 então diante do seu relato eu fiquei com a seguinte pressão ela recebeu receita fixa como se fosse uma usina de 80 isso não poderia receber e o empreendedor podia ser diligente e informar como já houve casos aqui até de minha relatoria que a usina não estava pronta que por favor não se fizesse o pagamento porque futuramente teria que devolver mas ela recebeu como se uma usina de 80 o fosse então nós convergimos aqui isso está inadequado ela tem que receber como uma usina de 60 aí avançando aqui no seu relato que ficou muito clara a discrepância se a gente entende o que acho correto ela tem que receber como uma usina de 60 mas nesse período que ela não gerou ela tem que devolver integralmente o que recebeu como uma usina de 80 e além de tudo tinha as penalidades e as penalidades foram calculadas como se uma usina de 80 o fosse e aí eu estou entendendo aqui que a decisão da ANEL foi na linha de que ela devolva a receita fixa como uma usina de 80 entretanto não se estendeu ao cauto das penalidades que foi efetivado como uma usina de 80 aí a proposta da relatoria é então fazer o que você coloca eu não posso olhar apenas a receita fixa vamos fazer uma análise global do contrato que devolva a receita fixa recebida no passado recebeu como de 80 então tem que resolver integralmente porque a usina não gerou e que as penalidades pela falta de lastro pela não entrega de energia também seja adequado para como se uma usina de 60 o fosse é isso e não como uma usina de 80 não é só isso além das penalidades eu acho que o principal aqui é o resultado comercial no mercado de curto prazo porque a gente simplesmente recontabilizou a receita fixa você não tinha direito a receber isso mas independente de qualquer processo sonatório ele teve um requisito a menor e aí teve que arrumar lastro aí ficou exposto então tem pagamentos que ele fez no mercado de curto prazo mas veja só isso aqui não é CER o CER eu faço a análise anual pela receita fixa e faço a análise de energia anual ele não tem exposição se ele entregou a menos ele não é obrigado a recompor lastro ele paga a penalidade de acordo com a fórmula do contrato não tem aquisição de lastro aí depende do contrato nesse CER eu estou entendendo que ele está pagando penalidade e que é o pleito do agente como se uma usina de 80 o fosse e que deve ser recalculada ou seja já foi processado pela CCE como uma usina de 80 então o comando agora é para que se reprocesse novamente mas considerando a usina de 60 que fica aderente ao que está construído é isso exatamente e as penalidades decorrentes da previsão de uma usina de 80 seja considerada a usina de 60 então ele vai fazer um encontro de contas na devolução da receita com a penalidade que deve ser menor porque vai se calcular como uma usina de 60 e não como uma usina de 80 são esses 2 3 milhões que ela teria que ela não teria que pagar porque também não teria recebido ou teria já feito o ajuste lá no mercado exatamente ou seja colocando de outra forma é recontar a história do seu ponto de vista da contabilização como ela é 60 e não de 80 exatamente e aí digamos assim resolvendo todas as diferenças entre o que foi considerado de 80 e de 60 nessa recontabilização é isso e a devolução integral da receita fixa pelo período que ela não gerou mas o despacho 457 dizia exatamente isso não tem nada diferente disso não eu estou aqui realiza a recontabilização dos montantes da receita fixa recebidas pela BEVAP até o presente com vista a devolução dos valores recebidos a maior adequa os valores da receita fixa a ser percebido pelo agente e adote o modelo determinado respectivo contrato do ser anexo referido na outra técnica não tem nada diferente disso o que o despacho está sendo anulado como foi a época concedido o efeito suspensivo porque ele tem um vício formal ele não atendeu o princípio do contraditório da ampla defesa não oportunizou o agente é o que ele falou então ele está sendo anulado não é pelo mérito não é isso é pelo vício formal o que ele traz tem uma diferença sutil porque aí a gente escreveu recontabilize os valores a receita fixa tem a palavra recontabilize e receita fixa logo depois aí a diferença sutil é que nesse novo despacho seria recontabilize os montantes pagos e recebidos é só uma questão de esclarecer o princípio estava lá não é só uma questão de esclarecer para a CCR fazer a contabilização o CCR tem um costume de ser muito literal o juroso coloca bem o princípio estava lá mas na hora de interpretar deve ter tido uma interpretação mais rigorosa mais literal e se deteve apenas receitas fixas mas a intenção era desde o marco zero fazer adequação plena o que agora se corrige e ao se anular o despacho abre-se oportunidade para o agente entrar com recurso no que entende que é excludente responsabilidade é isso eu queria fazer só se for algum esclarecimento por favor pode pela ordem aqui o que me parece é eu tenho um receio de mais uma vez aqui atropelarmos uma questão procedimental nós estamos diante de um despacho que nós nem mesmo sabemos e a minha impressão o senhor me desculpe se foi ali expressamente foi excluída a questão de penalidades a intenção não é de se recontabilizar as penalidades isso está escrito textualmente na decisão se como levantado pelo doutor André Pipitone apesar vamos obviamente somos contrários a esse entendimento mas ao menos que se haja uma recontabilização das receitas que se haja uma recontabilização proporcional também das despesas por assim dizer ou das penalidades isso é o mínimo do razoável e isso não está escrito no voto eu acho que carece uma fundamentação também um parecer da procuradoria que se manifestou ainda não se manifestou formalmente nesse processo então se possível pela ordem acho que deveria haver uma dicotomia como foi feita que decidiu o incontroverso e que o processo fosse melhor instruído tanto sobre a lógica jurídica quanto técnica porque a CCE ela não faz juízo de valor e foi o que aconteceu tivemos 7.2 milhões é uma conta pura e simples de somar de tudo que foi pago para a BVAP com a diferença de uma receita para a outra e isso vai ocorrer novamente porque a CCE não tem qualquer discrecionalidade então eu acho uma questão de instrução processual veja só diante do que foi colocado a tribuna e diante da primeira iniciativa do despacho 457 que foi da relatoria do diretor jurosa de novo acho que a gente precisa ser mais claro então se há essa dúvida de penalidade porque de fato a gente tem razão vamos ver a proposição aqui do diretor Reif está anulado o despacho 457 ok e a segunda proposição que é a intenção que se recalcule adequando aos 60 devolva a receita fixa e aplique penalidade com 60 é determinar a câmara com base nos valores constantes da nota técnica da SRM que realize a recontabilização dos montantes pagos e recebidos pela UTE BEVAP em decorrência da execução do respectivo contrato SER desde o início da operação comercial até o presente considerando em todas as parcelas os efeitos da nova receita fixa calculada aqui poderia se estender e também com os reflexos nas penalidades calculadas só para que não haja dúvida de interpretação e aí o agente vai ter oportunidade então de recorrer desse despacho para tratar do passado se tem ou não tem excludente responsabilidade aí fica sanado esse vício contra a manifestação dele para mim aqui está mais caro porque já tem lá em cima montantes pagos recebidos por quem? pela UTE para a Cator mas tudo bem assim eu concordo com você Tiago mas diante da primeira vez que não não fizeram então que coloca a expressão das penalidades também que aí não resta dúvida André eu também entendo assim que como está a falar recontabilizar como para refletir a realidade dela de 60 e rever portanto pagamento e recebimento claro o termo abrangente que inclui mas o que André está sugerindo é que talvez para não restar dúvida deixar claro que nessa expressão pagamento inclui as penalidades é isso que está sugerindo a ideia acho que no mérito todo convergimos é que faça o cálculo do passado onde ele devolva a receita fixa que recebeu no período que não gerou e que pague as penalidades referente a uma potência instalada de 60 megawatts e não de 80 o que foi calculado foi de 80 é isso o espírito da decisão e aí a gente vai ter o direito de fazer entrar com recurso essa questão também é importante que não há nesse caso supressão de instância porque fosse uma decisão retomada para a CC tomar a decisão caberia recurso à diretoria é evidente que em sendo agora com tendo saneado o processo também entendo assim que aí é uma decisão da diretoria que cabe um eventual pedido de reconsideração então não há supressão de instância nesse caso é isso o doutor aí o doutor ele divide em duas etapas né aí é o parágrafo 46 ou seja para o futuro já fica ajustado faz adequação da receita física e já assina o CER já conforme a nova potência instalada e nova garantia física aí fica essa pendência do passado que está sendo tomada uma decisão agora que toda receita física seja devolvida e que as penalidades sejam consideradas com 60 vai fazer esse conto de contas e devolve ou paga lá o resultado disso aí caberá ao agente ainda um questionamento desse passado para não ter supressão de instância eu não vejo nenhum inconveniente digamos assim talvez explicitar de maneira mais clara porque é essa a intenção não é isso quer dizer quando falamos pagamento estamos falando de todos pagamento inclusive penalidade para o nível de 80 veja só inicialmente o despacho 457 da forma como ele foi redigido tinha-se essa impressão de que na hora que estava fazendo a recontabilização recontabilizar significa analisar os valores positivos e os valores negativos esse é o conceito de recontabilização a gente entendeu e também pode ser até induzido pela decisão da CCE que não entendeu dessa forma então eu achei agora nós vamos esclarecer tudo que for possível para não deixar mais dúvidas com relação ao que a gente está querendo considerar como recontabilização é aquilo que foi recebido e considerando a maior no caso de 80 adequar a receita de 60 e se as penalidades que houveram também sejam entrando na contabilidade então a gente vai deixar mais claro isso aí tem problema não é as penalidades que forem indevidas eu acho que tem que entender como indevidas porque se não aí nós estamos liberando a gente usa isso como penalidade mas na verdade é um ressarcimento contratual é a forma como abate lá é uma compensação não penalidade eu acho assim que como foi dito não há dúvida de que nós vamos dizer reconte a história da usina como sendo de 60 para todos é feito então se penalidade foi aplicada com ela considerando ela de 80 essa não vale de 80 mas se couber alguma para ela de 60 é evidente que essa está mais disso que eu estou falando por isso que eu acho que o disparo não precisa ser dado na parte incontroversa só na parte que é nisso que vocês entendem que não foi dado eu não estou entendendo porque conceito de dois despachos veja só como o despachos considerou dois aspectos controverso e o que nós estamos considerando que controverso o fato de viver é o seguinte a vida segue em relação ao futuro e agora vamos discutir o passado se for o caso ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator eu também voto com o relator também voto com o relator proclam que a ditadura decidiu por anular o despacho 457 de fevereiro de 2015 em razão da não comunicação à parte interessada da instauração do processo e consequentemente não concessão do direito contraditório e determinar a CCE que com base nos valores constantes da nota técnica 14 de 2015 da SRM Anel de 22 de janeiro de 2015 realiza a recontabilização dos montantes pagos aí nos pagos inclui naturalmente as penalidades para essa potência de 80 e não de 60 e recebidos que o doutor Rei vai explicitar melhor no ato pela UTEB bioenergética vale do Paracatu em decorrência da execução do respectivo contrato de energia de reserva desde o início da operação comercial até o presente considerando em todas as parcelas o efeito da nova receita fixa calculada com vistas a compensação da diferença também decidiu por emitir despacho em separado para determinar que a CCE com base nos valores constantes da nota técnica já mencionada da ANEL da SRM adeque os valores da receita fixa a serem percebidos pelo empreendedor da UTEBVAP adote as providências para assinatura do termo aditivo ao respectivo contrato de energia de reserva conforme o modelo anexo a referida nota técnica item 17 processos 48.500 630 2015 64 pedido de impugnação interposto pelas centrais elétricas de Rondônia em face de decisão emitida pela CCE refrente a procedimento de desligamento por descumprimento de obrigação diretor relator doutor Tiago Corrêa trata-se de pedido de impugnação com pedido de efeito suspensivo da empresa centrais elétricas de Rondônia CERON nos termos do artigo 29 da resolução normativa 545 16 de abril de 2013 interposto em face da decisão do conselho de administração da câmara de comercialização de energia elétrica que em suas aí eu não sei dessas coisas 774 reunião realizada em 13 de janeiro de 2015 determinou o desligamento da CERON nos termos do parágrafo segundo artigo 5 da resolução normativa 545 de 16 de abril de 2013 destacando que o efetivo desligamento da distribuidora somente deverá ocorrer após os trâmites previstos no artigo 19 inciso 3 e 21 da resolução normativa 545 de 2013 em 14 de novembro de 2014 a CSA encaminhou notificação de desligamento por descumprimento da obrigação da CERON por essa ter efetuado o pagamento de apenas uma parte do débito relativo à liquidação financeira do mercado de curto prazo no mês de setembro de 2014 entre outros fatores em sua manifestação e notificação a CERON afirmou que é responsável pela liquidação financeira da usina termoelétrica termonorte 2 e que o contrato com a termonorte 2 teria sido homologado pela ANEL como sendo por disponibilidade mas tem sido tratado como por quantidade e que não tem tido acesso aos recursos da CDE e da conta CR e que os repasses de subsídios da CCC não vem sendo feitos nas datas programadas e que tal situação acarretou seu desequilíbrio econômico financeiro e antes dos fatos a CERON acrescentou que não dispôs dos recursos necessários para honrar no vencimento dos seus compromissos junto ao fornecedor de combustível acarretando na suspensão do fornecimento com prejuízo à geração de energia em diversas ocasiões ao final solicitou a suspensão da penalidade uma vez que o fato se deu por culpa exclusiva da falta de repasse da CCC em 3 de janeiro de 2015 o CAC decidiu conforme a deliberação exarada determinar o desligamento da CERON em face a essa decisão a CERON apresentou o pedido de impugnação com requerimento de efeito suspensivo bem como a suspensão de todas as cobranças até então efetuadas sem a prestação de calção dada a impossibilidade de sua prestação na reunião seguinte do CAC realizado em 27 de janeiro de 2015 o pedido de impugnação acima mencionado foi analisado e deliberado no sentido de não reconsiderada a decisão do desligamento da CERON mantendo seus efeitos tendo em vista a regularidade do procedimento de desligamento e a ausência de qualquer decisão administrativa judicial e ou arbitral que determine a adoção de medidas diversas bem como em vista da manutenção da situação de descumprimento das obrigações e o encaminhamento do anel do pedido de impugnação apresentado pela CERON nos termos do parágrafo 2º do artigo 19 da resolução 545 em 3 de fevereiro de 2015 a CCA encaminhou a carta 322 a anel constatando os autos procedimentares do desligamento por descumprimento das obrigações contratuais da CERON em 12 de fevereiro de 2015 por meio da carta 463 a CCA encaminhou a anel complemento ao pedido de impugnação com o pedido de efeito suspensivo apresentado pela CERON por meio do despacho 507 de 27 de fevereiro de 2015 o diretor-geral da anel decidiu por não conceder o efeito suspensivo fundamentando-se no artigo 32 da resolução normativa 545 e na demonstração inequívoca dos requisitos cumulativos de Fumos Boniuris e Perículo e Mora em 18 de fevereiro de 2015 o processo foi distribuído em 25 de fevereiro de 2015 a pedida requerente foi realizada a reunião com a minha assessoria em 10 de março de 2015 será apresentado um requerimento para concessão de medida cautelar de suspensão das cobranças imputadas relacionadas à contabilização da liquidação na CCE relacionado com o contrato com a Termo Norte até que seja deliberado sobre o mérito a questão além do pedido cautelar a ser um requer anel que proceda os ajustes e emitos como os necessários para que a CCE adeque o registro e a forma de contabilização e liquidação do contrato de modalidade por disponibilidade na forma como o mesmo foi homologado por esta agência bem como revisite as contabilizações passadas para contemplar referidas mudanças e considerar todos os fatores e as respectivas causas e disponibilidades sejam revistas os cronogramas de ressarcimento de modo a tornar efetivo e tempestivo o fluxo de reembolsamento da CCC para regular a prestação do serviço da CERON em 13 de março de 2015 a pedido desta diretoria foi realizada uma nova reunião entre os representantes da CERON e a superintendência de regulação em estudos e mercados e regulação do serviço de geração em 17 de março de 2015 a CERON apresentou o anel por meio da carta 41 requerimento de liberação da parte dos recursos a que tem direito na CDE no exato montante correspondente aos valores controvertidos na CCE de modo a permitir a prestação de calção com a consequente concessão do efeito suspensivo ao pedido de impugnação por meio do memorando 115 minha assessoria solicitou SRM SRG e SFF a adoção de medidas pertinentes quanto ao requerimento apresentado pela CERON por meio da carta 41 bem como a análise técnica das peças elencadas no processo para fim de deliberação direta do mérito em 6 de maio de 2015 foi realizado reunião nesta agência com os representantes da CERON onde foi exposta toda a realidade fática sobre a atual situação vivenciada pela CERON no sentido de se buscar a solução para a inadimplência bem como a modulação do contrato da distribuidora com a Termo Norte 2 em 7 de maio de 2015 foi protocolada a carta 70 em que a CERON autoriza que os recursos da conta de desenvolvimento energético e CDS sejam repassados diretamente para os produtores independentes Termo Norte 2 e Guasco com o objetivo de efetuar o pagamento das obrigações financeiras decorrente desses contratos de forma a permitir a liquidação de débito sem aberto até apresenta data e a consequente regularização das liquidações financeiras relativas aos valores controvertidos perante a CCE em 8 de maio de 2015 a SRG emitiu nota técnica 34 o objetivo é analisar o mérito do aposto de recursos da conta de consumo de combustível CCC para extinguir os débitos da CERON é o relatório Procuradoria Procuradoria não foi consultada formalmente sobre esse caso aparentemente a CCE aplicou os atos amartíveis vigentes para o desligamento da CERON tem algumas alegações aqui quanto ao não repasse de recursos da CDE que talvez pudessem ter algum impacto para essa inadimplência mas como nós não conhecemos a fundo esse tema não sabe se realmente foi se a inadimplência é motivada por essa falta de repasse a Procuradoria se manifesta pela presunção de legitimidade da decisão emitida pela CCE então conforme ou a conta de consumo de combustíveis no sentido que essa passará a reembolsar o montante igual a diferença entre o custo total de geração de energia elétrica para atendimento aos serviços de sistemas de distribuição de energia elétrica nos sistemas isolados e a valoração da quantidade correspondente de energia elétrica pelo custo médio da potência de energia comercializadas no ambiente de contratação regulada do sistema interligado nacional e que o reembolso relativo aos contratos de compra e venda de potência de energia elétrica firmados e submetidos a anuência da ANEL até 30 de julho de 2009 dada a publicação da medida provisória 466 será feita ao agente que suportar os respectivos custos de geração aqui eu gostaria de frisar duas coisas primeiro o custo de geração que é esse é o objetivo da CCC e o segundo é o conceito de reembolso quer dizer primeiro um desembolso originário por quem suporta esse custo e a CCC ela entra como um reembolso após procedimentos administrativos que atestam o pagamento e a sua regularidade então com a edição da medida provisória 579 que foi convertida na lei 12783 a conta de desenvolvimento energético passou a prover recursos para os despenhos da CCC nesse contexto é plausível considerar que os sucessivos atrasos nos repasses de recursos oriundos da CCC e a CEROM e há praticamente todos os agentes do setor elétrico sofreram com isso tem sido uma pauta de discussão recorrente no colegiado especialmente quando a gente tratou da questão das contas da bandeira e do orçamento da CDE podem ter contribuído para a exposição da concessionária de distribuição no mercado curto prazo na medida em que ela não teve como honrar seu compromisso para fornecer combustível aqui eu faço um destaque porque o mercado de curto prazo talvez você não consiga fazer uma conexão direta com a CCC mas como a CCC ela é um reembolso quer dizer os recursos que não seriam dos combustíveis precisam ser adiantados então a distribuidora usa os recursos ordinários dela para pagar o combustível na expectativa de que o reembolso chega tempestivamente e esse recurso é liberado para outras despesas adicionalmente por conta da forma como é modelado o contrato então a falta de combustível acarreta em exposição no mercado de curto prazo de termo no X2 que é arcada pela Ceron por solicitação da superiência de regulação econômica e de mercado a CCC informou por meio da correspondência eletrônica o detalhamento do débito da concessionária no mercado de curto prazo e foi apresentado o débito mês a mês é a amortização que vem sendo realizada com o encarço do sistema que seriam recebidos pela Ceron conforme a tabela 1 então o que se percebe aqui é que de um pico em novembro de 2014 em dezembro de 2014 de um débito de 192 milhões mês a mês conforme a Termo Norte 2 regularizou a sua geração a exposição da Ceron tem diminuído então é um problema que tem se tornado menor com o tempo que não é muito comum no nosso setor em geral as coisas se transformam numa bola de neve que o tempo tem jogado em favor mas isso é porque houve a regularização no fornecimento de combustível e na geração da Termo Norte 2 uma interrupção nessa geração faria com que esse problema voltasse a se agravar então aqui eu destaco que a trajetória do débito da Ceron no mercado de curto prazo mostra-se declinante mas eu vi isso que o débito tem sido amortizado pelos recursos que a Ceron teria direito do SS da UTE Termo Norte 2 esses valores decorrem do fato de que o custo variável unitário da termoelétrica supera o PLD máximo a CCE teria que transferir esses montantes para a Ceron contudo tem ocorrido o contingenciamento desses recursos para fazer frente ao débito existente da concessionária no mesmo patamar de geração considerando a trajetória atual do débito que seria quitado em 3 meses aqui eu queria fazer um destaque porque esse conceito do contingenciamento de um recurso que seria devido para pagamento de credores é algo que a gente vai explorar na solução do problema na situação atual a Ceron tem créditos a receber também via CCC em relação aos quais a Eletrobras já tem comprovado a geração de energia elétrica bem como o consumo de combustível e o sistema de coleta de dados entretanto tal não ocorre a transferência não ocorre porque a concessionária encontra-se na de implante e a Ceron por si só não tem condições de sanar seu débito na forma a preservar a integralidade dos seus credores de acordo com o artigo 304 do Código Civil qualquer interessado na extinção de dívida pode pagá-la usando se o credor não se opuser dos meios conducentes à exoneração do devedor se opuser dos meios conducentes à exoneração do devedor a principal forma de extinção das obrigações é o pagamento a Ceron contudo vê-se impedida de utilizar todos os seus recursos pois como ela está inadimplente na CCL é restringido o acesso aos recursos da conta CDE especialmente aqueles que já foram carimbados e homologados e certificados a título de CCC o óbvio se decorre da aplicação do artigo 10 da lei 8631 de 4 de março de 1993 com redação dada pela lei 10.848 que impede o recebimento de recursos provenientes da CCC pelas concessionárias inadimplentes com aquisição da energia elétrica aqui a gente colaciona o artigo e aí eu gostaria de destacar o finalzinho lá que logo depois de Itaipo Binacional em que a lei estabelece que a inadimplência no mercado na CDE no PROINF RGR CCC acarretará a impossibilidade de revisão exceto a extraordinária e de reajuste de seus níveis de tarifa assim como o recebimento de recursos provenientes da RGR CDE e CCC então a concessionária é impedida ela de receber os recursos por sua vez a lei 9472 de 26 de dezembro de 96 estabelece que compete de anel entre outras as seguintes atribuições diriminam o âmbito administrativo as divergências entre as concessionárias permissionárias autorizadas produtores independentes e autoprodutores bem como entre agentes e seus consumidores é com fruco então nesses dispositivos que a SRG propõe a utilização de recursos da CCC a que a Seron já tem direito para extinguir as obrigações dessa mesma concessionária e assim quebrar o círculo vicioso formado que impede a Seron de sanar seus débitos e sair da condicionar de implante aqui a análise factual demonstra claramente se não a total responsabilidade da CCC mas o impacto muito pesado no atraso desses pagamentos na situação que a Seron entrou os custos de combustível são muito superiores ao custo que é reconhecido na tarifa isso é uma condição técnica normal da geração lá nos sistemas isolados então por conta disso a Seron não ficou com fôlego e ela se tornando inadimplente ela entrou em uma areia movediça ela tem recurso disponível para ela exemplo do recurso do SS tem recurso disponível na conta da CCC mais do que suficiente para honrar as obrigações só que ela não pode ter acesso então a interpretação que nós estamos propondo é que a Seron não pode ter acesso mas os credores dela sim porque o que ocorre no espírito da lei é que é um instrumento muito forte para evitar um ciclo de inadimplência e proteger toda a cadeia de credores então a lei estabelece uma proteção e não uma armadilha então a forma correta de se interpretar aqui é inclusive como a nossa resolução já permite a 427 pagamento direto por funicidor de combustível pagamento direto para quem suportar o custo que é o PI e pagamento direto para quem aqueles credores da CCE também a exemplo que se faz com a CCE ou seja a Seron não se beneficia não vai transitar na conta dela quem se beneficia são os credores e o setor porque você traz segurança de pagamento e isso é risco então desse modo a SRG acho que aqui está colocado errado a sigla conclui que se faz míster a ação em caráter excepcional isso aqui é importante frisar inclusive por conta do histórico do ano 2014 e com o intuito de distinguir as obrigações mencionadas a Seron utilizar os créditos a elas já devidos na CCE então a CCE ela tem uma dívida de 74 milhões nós sabemos que existe uma dívida da ordem de 90 milhões com a Termonorte e que se essa dívida impedir a Termonorte de continuar gerando aí gera um problema maior ainda então é importante sanar isso e com a Guasco a gente tem uma dívida de quase 25 milhões então como a Seron expressamente autorizou os pagamentos diretos para isso para de modo evitar que o ciclo de inadimplência aumente a solução seria modular enquanto a gente examina ainda o mérito da impugnação e da modulação do contrato tratar pelo menos da questão financeira então quanto ao pedido de providências cautelares que diz respeito basicamente ao contrato e a forma como interpretar a impugnação e a extinguir esses pagamentos todos eu acho que a Termonorte 2 não conseguiu demonstrar os requisitos de fumo boniúris e de perículo imora inclusive isso já está retratado no espaço do diretor-geral ao negar o efeito suspensivo então para a análise do contrato e para a análise dos efeitos do contrato para o desligamento da CCR a gente não tem uma pressa tão grande inclusive porque a própria norma já diz que tem um procedimento a ser seguido e aqui não se apresenta de maneira evidente os requisitos para cautelar então de uma certa maneira eu vou até eu vou parar aqui um pouquinho mais direto para o 38 a gente não está reconhecendo a necessidade de dar um cautelar inclusive porque ainda não há perículo imora o artigo 19 inciso 3 da resolução e o artigo 21 da 545 estabelece um procedimento que ainda tem que seguir eu precisaria antes de seguir com esse procedimento analisar o contrato ver se o contrato de fato está representado da maneira como a NEL determinou então eu não vou sugerir à diretoria que nós não deliberamos sobre a questão do contrato e a impugnação a gente rejeita a cautelar mas não não delibera em relação ao contrato e à impugnação mas eu gostaria que a NEL destravasse o nó financeiro para permitir que a assina de imprensa não permaneça e o fluxo de pagamento aos credores da Seron seja normalizado então nesse sentido a partir de a análise das considerações apresentadas no processo 48500 000630 de 2015 de 64 voto por conhecer e negar provimento ao requerimento de medida cautelar interposto pelas centrais elétricas de Rondônia Seron no sentido de suspender a exigibilidade das cobranças a ela imputadas relacionadas à computabilização e liquidação da CCE do contrato de compra e venda de energia elétrica celebrado com a Termonorte 2 e pela emissão de despacho na forma da minuta e anexa autorizando que a Eletrobras repasse diretamente aos credores da Seron os recursos devidos a esta no exato montante correspondente aos valores inadimplidos na CCE no valor de 74 milhões a Termonorte 2 no valor de 87 milhões e a Guasco do Brasil no valor de 24 milhões e por sobrestrar a análise do pedido de impugnação referente à modulação do contrato de energia elétrica entre a Seron e a Termonorte 2 e a revisão dos cronogramas de ressarcimento da CCC até que suceda o escrutínio jurídico e técnico pormenorizado pelas nossas superintendências é o voto em discussão doutor Tiago diante dessa proposta as razões de decidir da 70ª 70ª reunião do CAD da CCE ela perde a razão de subsistir tendo em vista que a inadimplência agora ela deixa de existir considerando que os pagamentos eram feitos direto da CDE para os credores ou seja as usinas que necessitam para pagar o combustível isso seria verdade se nós fôssemos otimistas a questão é que a conta da CCC para ter recurso disponível para a Serão a Serão tem um direito líquido muito superior ao que ela tem a pagar mas aí depende do fluxo de pagamento da CCC eu não sei se já agora na primeira liquidação tudo é quitado ou se vai demorar dois meses então é por isso simplesmente que a gente não está afastando a perda de objeto porque o gestor da conta ainda é a Eletrobras e em consulta informal eu sei que hoje o caixa estaria zerado até o dia 10 agora começou o pagamento então eu não sei quanto que vai entrar e aí a ordem de pagamento não cabe a Anel aqui definir qual que é porque isso compete ao gestor eu acho que vai quitar em um mês mas eu não tenho certeza a ponto de aqui dar a perda de objeto eu teria que aguardar para ver a extinção da dívida pois é inclusive nesse ponto o Tiago eu ia fazer uma sugestão pode estar implícito mas é bom que seja explícito de que quando você diz no exato e respeitado vamos dizer assim a lógica lá de pagamento da Eletrobras porque senão pode ser entendido que a Anel está autorizando ela efetuar esse pagamento sem prejuízo das outras obrigações que como sabido a conta CDE não está conseguindo ser abastecida com o volume de recurso suficiente ela está regular com os pagamentos e tem um conjunto grande de credores que estão na fila para receber nós não queremos com isso aqui interferir na gestão da conta como bem disse o relatório então eu acho que é importante estar explícito porque ainda que esteja sendo autorizado como está aqui mas é bom deixar autorizado respeitado lá o procedimento que a Eletrobras está até discutindo submetendo a Anel essa questão porque essa conta só vai ter um equilíbrio de fluxo de caixa mais para o final do ano então vai ter um longo período que a Eletrobras vai ter que administrar essa forma de pagamento das obrigações e até porque aqui é uma situação muito excepcional que nós estamos criando eu concordo no mérito da questão acho que é uma forma criativa interessante de superar e acho até que está de fato respeitando o espírito lá do dispositivo legal que é aquele mesmo que você já explicou mas assim é uma situação excepcional porque nós estamos e a Eletrobras em particular com riqueiramente tendo que analisar pedido de compensações quer dizer o agente é credor e é devedor ao mesmo tempo quer compensar aí é com crédito dele próprio inclusive nós não estamos aceitando então eu acho que no encaminhamento que você propõe está perfeito mas eu estou sugerindo então deixar claro isso que aqui não é um procedimento que saia da rotina normal da prioridade normal que a Eletrobras vai fazer pagamentos recebentados só tirando aquela barreira da empresa não ter que ficar de implante para receber para honrar os seus compromissos como ela não vai receber o recurso não vai ser repassado a ela ela pode fazer o pagamento direto portanto no mérito eu concordo mas eu acho que é oportuno deixar isso claro para não ficar essa dúvida é importante essa ponderação mas assim eu acho que a redação do dispositivo ele coloca o item 2 pela emissão de espaço na forma muito anexo autorizando a Eletrobras a repassar então assim a gente cria a possibilidade da Eletrobras a repassar o recurso agora a gestão é da Eletrobras então da mesma forma como a gente não quer entre aspas criar o mecanismo fura-fila e não é essa a redação não se propõe a isso da mesma forma a gente não quer criar o mecanismo não fura-fila ou seja eu entendo sua preocupação o que eu coloco é o seguinte é a gestão da Eletrobras então assim na redação está claro ela está autorizada a pagar agora ela tem todo deve ter uma regra um critério deve ser observado a antiguidade dos créditos assim a gente não deveria interferir na gestão agora está claro que a redação não está dizendo o que é para furar-fila o problema aqui é que não existe a regra formal a Eletrobras se deparou com isso pelo menos em consulta o que me foi dito foi isso ela se deparou com esse problema do fluxo de pagamento ela tem que só vai normalizar lá no final do ano mesmo e aí ela está usando subsidiariamente a lei 8666 mas não existe um dispositivo então eu fazer referência observado o dispositivo o meu medo é que a Eletrobras não faça a transferência até que tenha esse dispositivo aí eu não estou propondo o dispositivo é não é só a forma de redigir talvez assim pela emissão de espaço que eu estou autorizando a Eletrobras observando seus próprios seus próprios procedimentos seus próprios critérios e procedimentos é só não fazer referência há critérios para alocar porque aí ela vai dizer porque aí ela vai dizer que não tem que aí tem que fazer e o meu receio é assim algo que é da gestão dela a gente não adentrar e ser intrusivo ali na gestão é da gestão dela em termos talvez vocês não não tem essa informação mas assim ela está de fato em função do que o Tiago colocou porque tem comando de decreto da própria lei que não está muito convergente até um decreto que em alguma medida está na minha maneira ele vê até superado vamos assim chamar mas ele ainda é em alguma medida usado pela Eletrobras então o que ela já fez ela propôs para a ANEL um critério porque a ANEL fiscaliza isso quer dizer a competência da ANEL fiscalizar se ela está usando se está aplicando corretamente gerindo corretamente o recurso então ela já fez inclusive uma proposta de como ela pretende adotar que é essa questão do mais antigo que é a lei 866 para o mais novo isso está em análise com as áreas da ANEL para que a ANEL se posicione sobre isso então nesse contexto que talvez eu não tenha contextualizado que eu estou colocando porque como isso está pendente da ANEL se manifestar se a ANEL se manifesta isoladamente nesse processo e não faz menção a isso pode ficar subentendido que aqui a ANEL está autorizando ela pode fazer o pagamento logo não ela pode fazer o pagamento respeitando os procedimentos é não é não é não é criando restrição não é esse o objetivo mas também não é subentendendo que ela pode passar esse esse compromisso na frente de todos os demais não é isso é respeitar o procedimento dela então é só isso é só inserir essa o item 2 seria pela emissão de espaço na forma do TANEC autorizando a Eletrobras na forma de seus procedimentos normais o repasso diretamente aos credores serão os recursos devidos a esta perfeito perfeito atende perfeitamente o que eu estou subindo ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu por conhecer e negar o requerimento de medida cautelar interposto pela SERUM no sentido de suspender a exibilidade das cobranças a ela imputadas relacionadas a contabilização e liquidação da CCE do contrato de compra e venda de energia celebrado com a Termo Norte 2 e também pela emissão de despacho na forma da minuta anexa autorizando que a Eletrobras repasse diretamente aos credores SERUM os recursos devido a esta respeitando aos procedimentos normais de pagamento como foi dito da Eletrobras com relação aos recursos CDE no exato montante correspondente aos valores inadimplidos a CCE no valor de 74 milhões pouco mais que isso a Termo Norte no valor de 87 milhões e 962 mil e a Aguasco do Brasil no valor de 24 milhões e 692 mil e por sobrestar a análise do pedido de impugnação referente à modulação do contato de energia elétrica entre a SERUM e a Termo Norte 2 e a revisão dos cronogramas de ressarcimento da CCC até que suceda o escrutínio jurídico pormenorizado à análise técnica diretor-geral posso só fazer uma retificação eu me dei conta agora de que talvez botar nos dispositivos os valores exatos seja temerário essas coisas consumo de óleo pode mudar diariamente então nos valores exatos da inadimplência com aqueles agentes mas eu retiro do dispositivo os valores e aí o valor líquido na hora do pagamento ele apura junto a cada um desses e aí transfere está certo então fica o conceito dos valores que o que está apontado são esses valores mas nós vamos suprimir do dispositivo consequentemente do ato e colocar só o conceito ok próximo item item 20 processos 48.500 39.33 2014 58 39.34 2014 39.73 2014 8 autorização para Boa Vista Energia e SA implantar e explorar as UTS Novo Paraíso Distrito Bloco Soenergi em Monte Cristo localizado nos municípios de Caracaraí e Boa Vista no estado de Roraima Diretor Relator Dr. Thiago Corrêa Em 12 de dezembro de 2014 por meio da carta 69 a empresa Boa Vista Energia solicitou a autorização para explorar as usinas termoelétricas Novo Paraíso Distrito Soenergi e Monte Cristo as quais possuem despacho de requerimento de autorga DRO conforme descrito na tabela 1 encaminhando parte dos documentos necessários à instrução dos correspondentes processos e complementada entre os meses de janeiro de 2015 Aqui a gente colaciona os dados técnicos das UTEs com a potência líquida de 12 12 MB para Novo Paraíso 20 MB para Distrito Soenergi e 97 e 100 para Monte Cristo Nos termos estabelecidos na resolução normativa 390 de 15 de dezembro de 2009 o DRO confere aos seus titulares o direito para implantação da correspondente empreendimento limitando o início de sua operação em teste a emissão do competente ato de autorga a hora em análise As características técnicas das centrais termoelétricas foram retificadas em relação àquelas apresentadas no registro de requerimento de autorga uma vez que não foram apontadas inicialmente as unidades geradoras de contingência A tabela 2 a seguir apresenta as informações referentes aos empreendimentos a serem otorgados Então os valores retificados com a potência instalada maior e a potência líquida igual àquela potência que a gente tinha informado na tabela anterior Esses empreendimentos não comercializaram energia elétrica no ambiente de contratação regulada entretanto integram um conjunto de usinas que serão implantadas em caráter excepcional cuja dispensa de licitação se deu pelo meio da portaria do Ministério de Minas e Energia número 6 de 6 de janeiro de 2014 Em 30 de março de 2015 foi sorteado o diretor relator Por meio da nota técnica 252 de 2015 a superintendência de concessões e autorizações de geração SCG fez a análise do assunto e encaminhou o processo para a deliberação deste colegiado É o relatório Procuradoria O PGE apreciou as minutos de resoluções autorizativas que otorgam a exploração das UTS sobre o regime de produção independente de energia elétrica Entendeu que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria Em 5 de novembro de 2013 o Ministério de Minas e Energia emitiu a portaria 396 a qual indica a Boa Vista Energia como agente responsável pela realização de chamada pública para a contratação emergencial de energia e potência elétrica de agente vendedor bem como aluguel ou aquisição de unidades de geração de energia elétrica para operação pelos próprios agentes de distribuição nos termos do artigo 9 inciso 3 do decreto 7.246 de 2010 destaca-se portanto que a Boa Vista Energia por deliberação do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico e pela portaria MME nº 6 de janeiro de 2014 teve reconhecida a necessidade emergencial de manter a disponibilidade de 60 MW atuais de potência contratada após o prazo da portaria MME nº 58 de 10 de novembro de 2010 além da ampliação temporária de potência a ser contratada para 170,8 MW em 2014 e 189,1 MW em 2015 conforme a portaria 396 de 2013 a portaria nº 6 de 14 estabeleceu nos seus artigos primeiro que reconhece a inviabilidade de realização de licitação prevista no artigo 9 parágrafo 1 do decreto 7.246 em razão da permanência de emergencialidade para a contratação de geração conforme a deliberação do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico para a continuidade da disponibilidade de 60 MW após o prazo previsto na portaria 58 e até a efetiva interligação da lei de transmissão entre Manaus e Boa Vista aquela que a gente também é recorrente em algumas deliberações nossas em relação ao atraso dela e o prazo e o prazo para a contratacional disponibilidade atual e nova será até a efetiva interligação do sistema isolado de Boa Vista ao sistema interligado nacional conforme a portaria 258 com a manutenção dos atuais 60 MW e além desses 60 MW mais 110 disponibilidade de potência a serem contratados até em 2014 e além dos 170,8 contratados em 2014 mais 18,13 em 2015 totalizando então 189.1 MW é importante destacar que a Boa Vista Energia solicitou a outorgue de 131 640 KW de capacidade instalada apesar de estar previsto na portaria número 6 a ampliação de até 129.100 de potência contratada no entanto temos que ponderar que a potência que realmente será injetada no sistema elétrico é de 129.100 o que corresponde a potência líquida dos empreendimentos a superintendência de concessão e autorização de geração entende ser razoável acertar o pleito e verificou que foram atendidas todas as condições técnicas jurídicas e fiscais para a Boa Vista Energia porém no ato da emissão da nota técnica número 252 de 2017 de abril de 2015 a concessionária estava inadimplente com as obrigações intersetoriais no sistema de controle de adimplência dos agentes de mercado por tarrauzão nos termos da resolução 390 de 2009 a SCG não recomendou a aprovação da solicitação em 7 de maio de 2015 foi consultado novamente o cadastro de inadimplência do setor elétrico administrado por esta agência e identificou-se que não consta inadimplência relativa às obrigações setoriais da empresa Boa Vista Energia para com o setor elétrico quanto às instalações de transmissão de interesse restrito das refrições centrais termoelétricas foram encaminhadas à SCG as seguintes informações de acesso e contrato então aqui a tabela 2 traz as informações do sistema de interesse restrito então pelo exposto e considerando que consta no processo 48500003933 de 2014 de 58 48500003934 de 2014 dígito 01 48500003973 de 2014 dígito 08 especialmente porque foi também a inadimplência foi derrubada a constância de inadimplência voto pelas emissões de resoluções autorizativas nas formas das minutos e anexas que visam outorgar à empresa Boa Vista Energia a implantação e exploração da usina termoelétrica UTE Novo Paraíso no município de Caracai Caracaraí a UTE Distrito Bloco Energy e a UTE Monte Cristo no município de Boa Vista localizadas no estado de Roraima com respectivamente 13.120 kW 21.320 kW e 97.200 kW de potência instalada e 12.000 kW 20.000 kW e 97.100 mW de potência líquida sobre o regime de produção independente de energia elétrica bem como as respectivas instalações de transmissão de interesse restrito é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu pela emissão de resolução transativa que visa outorgar a empresa Boa Vista Energia a implantação e exploração das usinas termoelétricas mencionada pelo relator com as respectivas potências e potências líquidas já indicadas então vamos interromper a nossa reunião agora e retornamos às 14h30 então retornaremos às 14h30 boa moça a todos tchau 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 E aí E aí